Declaro aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Pessoal, como ainda faltam alguns convidados chegarem, eu vou abrir e vou suspender em seguida para que a gente possa esperar que mais pessoas cheguem. Segundo a nossa lista de convidados, chegou apenas a Elga e a Núbia. Então é importante a gente dar mais um tempinho para o pessoal terminar de chegar. É difícil, vaga aqui ao redor da Assembleia, então o pessoal deve estar chegando. Está bom? Então declaro suspensa a reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de valorização da carreira dos servidores públicos da rede estadual de saúde, por meio de melhorias na política de carreira, bem como debater a inobservância de isonomia entre os servidores quando da instituição da Gages. Sendo assim, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. E a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados que já chegaram. Sra. Elga Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Públicas, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão através da secretária Luísa Cardoso Barreto. Bem-vinda, Elga. Boa tarde. Senhora Núbia Roberta Dias, secretária executiva da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS. Bem-vinda, Núbia. Sr. Carlos Eduardo de Moraes, técnico de gestão da saúde. Bem-vindo. Os outros convidados ainda não chegaram, pessoal, mas, em respeito ao prazo e o horário de todos, nós decidimos dar início à reunião. Pessoal, importante dizer que esse requerimento de audiência pública foi assinado por mais deputados. Foi assinado por mim, que sou autora do requerimento, pelo deputado Celinho, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Leleco, deputada e vice-presidenta dessa casa, Leninha, deputado Lucas Lasmar, deputado professor Cleiton e deputado Ulisses Gomes. Tenho certeza que, ao longo da tarde, alguns deles vão tentar estar presentes aqui, apesar de que quinta-tarde é um dia que parte dos deputados já estão viajando para as suas cidades mais próximas para atender a população. Nós solicitamos essa audiência pública aqui na casa para discutirmos a necessidade de valorização da carreira dos senhores e das senhoras, que sabem melhor do que eu a situação que a gente tem vivido. Eu ouvi da minha assessoria uma frase que me marcou muito, que a gente tem, entre os servidores, entre os algas, entre os servidores da saúde do Estado, a gente tem pessoas que fundaram o SUS, pessoas que trabalharam na articulação do Sistema Único de Saúde no seu início, a partir da Constituição de 88, em Minas Gerais. Então, são pessoas que deveriam ser tratadas com mais respeito pelo governador Romeu Zema, pela secretária de Estado de Planejamento, a Luísa, pelo secretário de Estado de Saúde, o Fábio, e a gente esperava observar isso na prática. É importante dizer também que a falta de isonomia que a gente observa entre as carreiras mostra que há um desrespeito muito central ao funcionalismo público como um todo, já que, quando a gente trata carreiras de formas diferentes, incorpora gratificações ali, mas não incorpora aqui, faz com que as ajudas de custos sejam fundamentais para que a pessoa fique refém da condição de trabalho e não possa nem tirar uma licença médica, vá trabalhar de COVID, vá trabalhar com câncer, vá trabalhar da forma que for, porque não pode abrir mão da ajuda de custo, a gente tem uma situação muito séria de desrespeito ao funcionalismo público posto. Importante dizer também que os gráficos mostram para a gente que os salários de vocês, os senhores e as senhoras, são entre os piores salários do funcionalismo público de Minas Gerais, não é, gente? Quando a gente pega e compara entre outros estados, a situação fica mais escandalosa ainda. É muito delicado dizer sobre isso num momento pós-pandemia em que os nossos servidores do Estado, da área da saúde, vocês foram tão fundamentais, deixar meu abraço também para todos os amigos, companheiros do SAMU, tão fundamentais nesse momento que a gente viveu, quantos socorros vocês fizeram, quantos salvamentos vocês fizeram. E depois de tudo que a gente viveu em que os profissionais de saúde foram aplaudidos, foram agradecidos, a gente percebe que o mais básico, que é garantir um plano de carreira seguro, estável, e a altura do concurso que vocês prestaram não é feito. É importante dizer também que a gente está num momento muito difícil enquanto Estado. E eu não estou falando do momento econômico, não. Essa desculpa da situação econômica do Estado é a desculpa preferida do governador Romeu Zema. É a desculpa que ele usa para não fazer com que vocês tenham, enquanto SAMU, um plano de carreira. É a desculpa que ele usa para que os servidores, os algas, por exemplo, não tenham o respeito e os crescimentos dentro da carreira que são previstos e que são pensados desde o concurso que vocês fizeram. Mas a gente está num momento em que, enquanto o governador diz... Obrigada. Enquanto o governador diz que o Estado não tem recurso, hoje de manhã a gente teve uma audiência pública da Comissão de Educação para discutir o fato de que Minas não regulamentou ainda o ICMS educacional e a gente já perdeu mais de 2 bilhões em recurso. 2 bilhões. Que é dinheiro do governo federal, que vem para a gente só operacionalizar e repassar para os municípios investirem nas escolas. Isso é comportamento de governo sem dinheiro, gente? É comportamento de governo sem dinheiro dar 300% de aumento para o secretariado? É comportamento de governo sem dinheiro fazer uma isenção de mais de 1 bilhão para as locadoras de veículos, sendo que a gente sabe muito bem qual é a principal locadora de veículos de Minas Gerais e que, coincidentemente, bancou 30% da campanha do governador? Não faz sentido. O argumento não para de pé. Então, eu quis fazer essa breve introdução para vocês saberem e terem a segurança de que a gente está na mesma página e, para além de a gente estar na mesma página, todos os deputados que assinaram o requerimento também estão na mesma página que vocês. E que hoje a gente consiga ter uma audiência de escuta, uma audiência de muita atenção e que a Helga consiga trazer muitas soluções para a gente, porque eu tenho certeza que a Secretaria de Estado não está feliz com a situação que vocês estão vivendo e vai atuar para que a gente consiga entregar condições melhores de trabalho para vocês. Mais uma coisa, Helga, que eu acho importante você saber, a gente tem um levantamento do Sinti Saúde que mostra que mais de 300 servidores da Secretaria de Estado de Saúde hoje não estão recebendo nenhum salário mínimo. Então, é uma situação muito grave a situação que a gente vive, porque a pessoa presta concurso público para se dedicar, ter uma carreira do Estado, servir a população que está na ponta, garantir que tudo aquilo que está previsto na 8080, a lei de fundação do SUS, vai ser colocada em prática para a população e a pessoa não merece ser tratada dessa forma. Lembrando que isso é reiterado, o governador trata com muita tranquilidade os servidores dessa forma. Os ASBs, as nossas auxiliares de serviço de educação básica nas escolas, estavam recebendo menos de um salário mínimo, fizeram uma audiência pública histórica aqui nessa casa, maravilhosa, e com luta do bloco de oposição, porque a gente obstruiu a pauta, a gente travou a pauta de um jeito, gente, que se o governador quisesse trocar o nome de uma rodovia, ele não trocava. Uma coisa boba dessas não fazia, quanto mais, coisa maior. E ele foi obrigado a enviar o projeto do reajuste da educação. É muito cansativo, Helga, que todas as nossas vitórias sejam sempre vitórias esticando a corda, sempre vitórias obstruindo, sempre vitórias brigando, porque o governador precisa passar a entender, e eu acho que muito especificamente a secretária Luísa precisa passar a entender, que a gente tem lei de responsabilidade fiscal, e todo mundo sabe disso, que a gente tem a lei do teto de gastos, que agora foi derrubada com a PEC do arcabouço, mas a gente tem que se atentar a tudo isso, a todas as questões fiscais que são sérias do Estado, mas esse Estado, ele não é feito da cidade administrativa, ele não é feito daquelas paredes que vocês ocupam, ele é feito de servidores, ele é feito de pessoas que trabalham todos os dias comprometidas com a prestação do serviço para a população, servidores que estudaram e passaram em um concurso, que eu não sei nem se alguns secretários teriam capacidade de passar, eu não sei nem se o governador teria capacidade de passar, porque alguém que não sabe o que é a FUNED, com certeza não trabalharia no serviço público, se dependesse da sua competência e da sua meritocracia para a aprovação em um concurso. mas do ponto de vista da vitória eleitoral democrática nas urnas que é legítima e justa, o governador venceu, então a gente tem que trabalhar com esse governo e essa audiência pública é uma forma de tentar trabalhar com esse governo e de fazer justiça com as carreiras de vocês, com o estudo, com o trabalho, com a entrega e com a dedicação de todos vocês. Eu estou muito ansiosa, muito animada para ouvir todos os participantes de hoje e vocês podem ter certeza que nessa casa tem 20 deputados do Bloco Democracia e Luta que estão do lado de cada um e de cada uma de vocês. Nós ainda somos minoria, mas nós crescemos da última legislatura para essa. A gente lá vai ocupando espaços e representando e sendo uma caixa de ressonância da vontade de vocês e do que vocês falam lá fora e é nossa obrigação trazer aqui para dentro. A Ariete Domingues de Araújo, que é diretora financeira do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, também chegou. Ariete, você pode vir para cá compor a mesa, por favor? Bem-vinda. O Uriel está aqui representando a Secretaria do Estado de Saúde? A assessoria vai ajudar a gente aqui, pessoal, e a gente vai chamar no momento oportuno. Eu queria convidar para a sua fala a Núbia Roberta Dias, que é a secretária executiva da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS. E aí, Núbia, eu queria te pedir para você trazer de forma muito objetiva e certeira, como eu sei que você é, qual é a situação hoje dos servidores, das carreiras que estão prejudicadas, a situação da gratificação das atividades de gestão, o que está acontecendo, como a hisonomia está sendo ferida, para que todo mundo possa entender. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, deputada. Agradecer também ao deputado Celinho, que fez uma emenda importante na lei da Gages, da gratificação para os especialistas e que será, se Deus quiser, nessa casa aprovada. Eu vou tentar fazer um breve histórico da dívida que o Sistema Único de Saúde tem com todos os trabalhadores da saúde. É uma dívida. Porque o Sistema Único de Saúde, no seu atendimento à sociedade, é muito importante que as pessoas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, e são hoje mais de 75%, entendam qual é a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde dentro do Estado de Minas Gerais. E também fazer um link para uma nova geração de empregados públicos que surgiu dentro do Estado de Minas Gerais, e hoje nós somos, eles já são mais de 6.500, que também vão ficar na mesma situação se não tiver uma carreira organizada, se não tiver sua produtividade e avaliação dentro desse trabalho tão importante que é o serviço móvel da urgência-emergência. A carreira do Sistema Único de Saúde, ela foi fatiada e fracionada por diversos anos. Não é a primeira vez que nós lutamos por ter uma carreira. A mesa estadual SUS, ela é a sua criação. O objetivo da criação de uma mesa de negociação permanente do SUS é exatamente discutir a situação dos trabalhadores da saúde. E, nesse momento, foi feito diversas tentativas para uma carreira ser organizada dentro do Sistema Estadual de Saúde. E os objetivos e as negativas sempre são muito conhecidas. É o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal, a questão da organização, é a questão comparada a outras secretarias, porque, se vier um projeto de lei da carreira da saúde, todos os outros servidores públicos também vão querer equiparação. Agora, o problema é que nós nunca tivemos um momento político no qual a política pública olhasse para o trabalhador de saúde. Mas, em todas as eleições, nós somos o carro-chefe de todos os políticos. Nós escutamos em todas as campanhas a prioridade é a saúde. Não existe serviço de saúde sem trabalhador da saúde. Isso não existe. Não existe políticas públicas de saúde dentro do Estado de Minas Gerais sem trabalhador de saúde. A sociedade tem que entender que nós somos divididos em redes e essa rede funciona com todos interligados. Se uma política de atenção básica é desenhada dentro da Secretaria de Estado da Saúde por trabalhadores da saúde, quando ela chega na unidade de saúde, no posto de saúde, ela chega através de um desenho de uma rede de trabalhos que foi executada ao longo de tempos. Nós temos que entender também que não discutir uma carreira pública para os trabalhadores da saúde é exatamente dizer nós não teremos mais estabilidades nas políticas públicas de saúde. Ponto. Qual é a real situação dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde na sua grande maioria? hoje, com os aposentados, nós somos mais de 32 mil dentro do Estado de Minas Gerais. Vários, hoje, com 68% da força de trabalho dentro do sistema estadual de saúde, a partir de 2023, já tem idade para aposentar ou já deveria estar aposentado. Não tem a menor possibilidade de aposentar porque existe uma ajuda de custo que hoje, para muitos, é maior do que a própria remuneração desses servidores. É impossível sobreviver. Então, o objetivo alimentar de uma remuneração, ele foi altamente ferido. Nós temos mais de 300 servidores abaixo do salário mínimo. e todos os dias nós temos uma decisão, uma circular, uma organização de horário. Nós ingressamos num concurso, a carga horária do Estado era seis horas, passaram para oito horas, foram retirando direitos desses de seis horas, garantidos no edital de concurso e garantidos na nossa organização. Então, a situação de estar hoje dependente de uma ajuda de custo, ela é gravíssima, porque nós temos servidores que, inclusive, só negam doença, porque, se ele ficar em casa repousando, ele não consegue alimentar durante o mês. Então, o nosso primeiro erro enorme dessa nossa carreira é que ela não contempla os preceitos constitucionais, ela não é isonômica, ela não trabalha de forma clara a cada cargo, a cada função. E, para piorar a situação, nós ainda temos que respeitar quase 29 legislações hoje vigentes para ingressar numa carreira. Então, essa carreira, ela diz o seguinte, você entra três pontos para frente e anda três para trás. Você nunca sai do lugar, você sempre está no mesmo lugar, na mesma letra. E, entendendo a importância, não só de uma carreira dentro do Estado de Minas Gerais, mas também uma carreira nacional, como hoje está sendo discutido pela mesa nacional, uma carreira única como sistema único de saúde, o Estado de Minas Gerais conseguiu fazer uma proposta de carreira feita a diversas mãos, discutido e participando com todas as funções e cargos existentes hoje dentro do sistema estadual de saúde, com as fundações, as suas autarquias. E essa proposta, ela foi baseada, e hoje nós vamos ter uma apresentação importante sobre isso, numa carreira que foi promissora nacionalmente. Ela trabalha a pontuação. Você anda por escolaridade e tempo. E o que acontece nessa carreira? Ela, além de ser mais célere, você conseguir enxergar na sua última posição antes da aposentadoria, ela também garante que novas gerações ingresse para o setor público. Porque o último concurso em 2014 que nós tivemos, e foi uma luta conseguir nomear e dar posse para esses trabalhadores, o Renato Barros está aí, sabe muito bem como foi, o que acontece? Eles não permanecem. Porque ninguém quer trabalhar por um salário que ele, você não tem uma organização na carreira, você não cresce, você não se organiza dentro da sua vida profissional e financeira, e ele não consegue ser atrativo mais. Então, quando nós vemos nos noticiários, falta pediatra, nós já abrimos tantos editais, os editais morrem. Por quê? Porque justamente a carreira não é atrativa. então, além da responsabilidade de cumprir a injustiça que temos todos esses servidores, esses anos, essas perdas, nós também temos que cumprir o nosso papel social na política social de manutenção da política pública. Então, essa é uma das questões mais importantes da dívida que o Sistema Único de Saúde tem com esses trabalhadores. as atividades de saúde, elas também trazem uma confusão na distribuição das funções e organizações nos processos de trabalho. Então, muitas vezes, você faz diversas funções de um determinado cargo e recebe como serviços gerais. Então, isso é gritante dentro de toda a nossa estrutura de 30 anos do Estado de Minas Gerais. Então, a carreira que precisa ser lutada, que precisa ser conquistada, é justamente uma carreira isonômica. Eu preciso ingressar dentro do serviço público e saber como vou andar por anos, como vou andar por escolaridade, como vou andar para as nossas organizações. Não existe serviço público sem uma boa carreira pública, sem uma boa estrutura. E, para complicar, nós temos, então, agora, um processo de ingresso no Estado que não é por concurso público. Então, nós temos hoje cada vez mais suprimidos os efetivos e muitos são contratos temporários. Esses contratos temporários, por lei, eles poderiam ser só admitidos para serviços que não sejam da área fim, ou seja, serviços gerais, motorista, alguma área que não seja a atividade em saúde. Porém, hoje, o que nós temos é chefes sobre chefes que não têm MASP. E, para completar, e nós chamamos atenção muito sobre isso, alguém vai fiscalizar um contrato de 8 bilhões sendo contrato temporário? Porque eu sou efetiva, eu tenho estabilidade. E, se chegar algo de errado dentro daquele contrato de 8 bilhões, eu posso dizer, olha, eu não assino isso, aconselho ao senhor, meu chefe, também não assinar. Agora, aquele contrato temporário, ele não tem a menor chance de dizer isso, porque ele tem que escolher entre o trabalho dele ou assinar algo que não seja dentro das normas. Servidor público só pode fazer o que a lei permite. É muito diferente da iniciativa privada, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, essas são questões que nós precisamos levar para a sociedade e nós precisamos lutar juntos, porque não pode existir uma distância enorme entre a iniciativa privada e um servidor público que entregou sua vida dentro do Estado para desenhar e estruturar um sistema único de saúde que nós temos hoje. A deputada está me lembrando que tem dois pontos ainda que eu não tratei e é muito sério. Um deles é a questão da municipalização. Muita gente confunde que o servidor do Estado municipalizado, nós temos o Ederson aqui também do município de Belo Horizonte, ele está à disposição, ele está com remoção. Não é isso. Nós temos uma lei. Quando se descentralizou o SUS, e esse SUS foi descentralizado para a execução dos serviços no município, o que aconteceu dentro desse processo? algumas atividades e funções desenhadas dentro do Executivo, da Secretaria de Estado da Saúde, elas não eram mais compatíveis, porque o Estado deixou de ser prestador de serviço e ele passou a ser normatizador e coordenador dos serviços. Então, é importantíssimo que a gente saiba que os municipalizados, eles não podem perder os seus direitos e garantias como está acontecendo. Nós temos várias testemunhas aqui dentro desse auditório que o que houve? Você vai para o município, se equipara em um determinado momento, porque a diferença salarial é gritante, entre o servidor do município e o servidor do Estado, em determinados momentos, quando você vai para a sua aposentadoria, lhe é retirado tudo, você não consegue voltar nem para aqueles direitos que você tinha dentro do Estado, dentro do seu concurso. Então, essa questão da municipalização, ela precisa ser vista por esta Assembleia, ela precisa ser vista pela Câmara dos Vereadores, porque não é possível a gente entender que você chega no final da vida e seus direitos foram retirados e você não consegue ter isonomia nem com o seu colega de trabalho, porque o vínculo dele é com o município e o seu é com o Estado. Você quer resolver um problema, você procura o município, ele fala, não, o seu problema é com o Estado. Você procura o Estado, o Estado diz, não, o seu problema é com o município. E aí vira terra de ninguém, eles não conseguem resolver, e nós estamos nessa luta, Belo Horizonte fez um movimento enorme para essa organização, algumas questões nós conquistamos, mas a maior parte dessa isonomia entre os seus pares nós não conseguimos ainda e estamos aí nessa batalha. Outra questão é sobre a gratificação. Foi feito em 2012 uma lei que determinou que existia uma gratificação para especialista dentro da Secretaria de Estado da Saúde e algumas funções, algumas funções, elas receberiam 50% do seu básico, do seu salário básico. Isso criou um desconforto enorme, porque a atividade de saúde é regulada pela lei 15.462. E na atividade de distribuição das funções, eu tenho certeza também que o Cadu vai contribuir muito sobre isso, essa organização não dá essa diferença. Quando você olha para todas as autarquias que têm um Estado, você vê que cada autarquia e organização do Estado tem a sua gratificação, menos um grupo escolhido a dedo para não receber. Então, isso é algo muito injusto. Essa emenda deputada, nós contamos com o maior número de deputados possíveis para que ela seja aprovada e essa injustiça seja corrigida o mais rápido possível. Porque não é possível sentar em uma estação de trabalho com a mesma função, com a mesma organização de carreira e o seu colega ter um básico de 3 mil e você de 740. Não é possível você ter o mesmo cargo, o mesmo cargo, a mesma função e você ter oito básicos diferentes. Não é possível. Então, essa é uma estrutura que nós precisamos urgentemente resolver. Que não venha todos, todo o impacto financeiro que a carreira traz, mas que, da mesma forma que nessa casa aprovou o aumento do governador e do primeiro escalão com a justificativa do desequilíbrio entre os poderes, que nós também queremos essa equiparação com o judiciário, com o legislativo, porque também vai desequilibrar. Porque, se eu sou um cargo eletivo e consigo desequilibrar os três poderes, imagina 32 mil servidores em detrimento, às vezes, de 3 mil de outros órgãos. Então, realmente, o desequilíbrio é grande e nós também temos essa justificativa, porque a lei de responsabilidade fiscal é para todos. Ela não é só para os servidores da saúde, ela não é só para o sistema estadual de saúde. Outra questão é a questão do SAMUR. São 6.500 para mais agora, nós aumentamos mais dois consórcios, e esses 6.500 empregados públicos, que, na sua concepção inicial, deveriam ser servidores públicos, mas o STF nos fez o favor de decidir que eles seriam regidos pela CLT, estão sendo encaminhados pelo mesmo processo que nós, servidores do Estado. Eles não têm carreira, toda discussão que se coloca dentro de um plano de cargos e salários. Os consórcios dizem, não, o meu orçamento não é permitido, eu não consigo, eu tenho um contrato de programas, e esse contrato de programas existe, e esse contrato de programas não considera pessoas, trabalhadores, como organização financeira? Não considera? Onde vocês já viram uma unidade móvel do SAMU andando sozinha nas ruas de Belo Horizonte, nas ruas de Juiz de Fora, nas ruas de Divinópolis, onde? Em nenhum lugar, vocês já viram. Então, o contrato de programas tem que preconizar, sim, e essa casa receberá o orçamento dos consórcios intermunicipais de saúde, e nós aconselhamos que estes deputados não aprovem este orçamento se não estiver estabelecido a carreira para esses trabalhadores. É impossível permanecer num sistema único de saúde sem nenhuma organização, sem nenhuma garantia funcional, sem ver uma política para a gestão de pessoas. Então, é isso. Agradeço mais uma vez, deputada. Obrigada. 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 Obrigada, Núbia. É chocante te ouvir falar, chocante te ouvir falar sobre a ausência de plano de carreira, sobre as situações degradantes que os nossos servidores estão sendo forçados a viver, sobre a quebra da isonomia, que é um princípio constitucional quando a gente fala da distribuição de gratificações. E a gente... Nós vamos ouvir mais sobre isso hoje ainda, mas eu não podia deixar de fazer esse comentário. Tem dois comentários que chegaram, porque a gente está transmitindo online, a reunião de hoje, um comentário da Maria Sandra Bastos Siqueira, perguntando sobre o status da implementação do piso da enfermagem, como que o governo está apoiando, os profissionais de enfermagem garantindo que seus direitos sejam celebrados. Depois a Helga responde para a gente. E a Marília está dizendo que o que acontece com vocês é o mesmo que acontece nos hospitais da rede FEMIG, que está acontecendo com os servidores do IPCENG, que é o sucateamento, o desmonte e o desleixo do governador que extrapola a todos e a todos. Marília me representa. Eu queria convidar para vir para a mesa o Yuri de Aguiar Moura, que é especialista em políticas de gestão de saúde, vem representando o secretário de Estado, Fábio Baqueretti, pela Secretaria de Estado de Saúde, e registrar a presença também do Ederson Alves da Silva, que foi presidente do Conselho Estadual de Saúde. Obrigada, Ederson, pela sua presença. Agora, eu queria passar a palavra para o Carlos Eduardo de Moraes, que é técnico de gestão de saúde, uma das carreiras mais atingidas pela situação que a gente está descrevendo aqui hoje, para a sua fala. Bem-vindo. Obrigado, deputada. Eu quero aqui saudar os nossos colegas, saudar os colegas de Secretaria de Saúde e todos os servidores do Sistema Único de Saúde do Estado que estão aqui nesta audiência. Eu quero parabenizá-los pelo esforço. Eu represento aqui um movimento de servidores que chegaram há pouco no Estado, em 2019, em um concurso que aconteceu em 2014. E nós, servidores, tivemos uma luta para poder ser nomeados pela Secretaria até que isso aconteceu em 2019. E, a partir disso, nós começamos, chegamos na Secretaria de Saúde tendo uma série de demandas que são históricas, são antecedentes, mas não só os TGS, mas especialistas, os ALGAS, o grupo de carreiras de servidores da saúde. É importante falar que é um grupo de servidores, porque isso faz todo sentido quando a gente trata do assunto isonomia, do tema isonomia. que a isonomia é exatamente isso, você tratar todos no mesmo nível, trazer a igualdade para todos. E isso influi, inclusive, na questão remuneratória. No Estado, foram instituídas, nessa época, citada até pelo sindicato, os representantes do sindicato, de 2014, 2015, em que foram instituídas as gratificações complementares. Essas gratificações complementares, elas foram instituídas não só no sistema de saúde, que envolve o órgão e entidades de saúde, mas também em todo o Estado. Aí você tem GEDAMA, GEDIMA, são gratificações que foram instituídas, inclusive, para corrigir, e é importante falar isso, corrigir, muitas injustiças que ocorreram na questão remuneratória. E é importante falar também que o servidor, ele não tem aumento, principalmente aqui em Minas Gerais, não existe aumento, existe correção das perdas inflacionárias. É importante deixar isso bem claro, porque existe uma certa divulgação de informações de que o servidor pede aumento, a mídia até fala isso, os servidores ganharam aumento, estão pedindo aumento, estão lutando por aumento, não. Nós temos perdas inflacionárias, isso pouco é falado. No geral, os servidores, no Estado, no geral, tem... Exatamente. Isso, são perdas inflacionárias, e o que é isso? Na iniciativa privada, tem os dissídios, em que são corrigidos os salários em virtude das perdas do poder de compra. Todo salário vai perdendo o poder de compra para a inflação. E isso é bom falar, porque o cidadão, no geral, até que está assistindo a essa audiência, muitas vezes, é bombardeado por informações falsas, mentirosas, em relação ao servidor público, que todos os dias acordam cedo, vão executar políticas públicas de qualidade, trabalham, se exporam na pandemia, muitos colegas nossos morreram de COVID, trabalhando, entregando política pública, lutando pelo sistema único de saúde, e, infelizmente, a gente tem lutado, e essa luta, a gente sempre está esbarrando em um argumento de que existem limitações à lei de responsabilidade fiscal. Mas, sem discutir, sem falar, espera aí, quanto é? Será que nós podemos aqui? Vamos sentar na mesa? Vamos apresentar uma proposta? Será que é possível apresentar um projeto, um plano, de médio e longo prazo, para corrigir injustiças que aconteceram? E essa gajas é uma injustiça? Porque todos os servidores do Estado percebem essa gratificação complementar, menos esse pequeno grupo no Estado, que tem a menor média salarial do Estado. É importante que se fale isso, porque são servidores que entregam políticas públicas de qualidade, estão trabalhando, estão na frente do SUS, e estão recebendo a menor média salarial, inclusive com situações de servidores recebendo menos que o piso, que o mínimo constitucional. Então, isso é algo que a gente precisa. Nós não estamos aqui, e é importante que se fale também, que nós estamos aqui, nós estamos em um outro patamar, nós não estamos lá no topo, não, em que muitas vezes tem que fazer abatimento constitucional do salário, mas nós estamos aqui no mínimo existencial, a gente está buscando aqui existência, com os salários dos servidores, servidores de Estado, que fizeram concurso, que mereceram estar onde estão, esse salário não dá para sobreviver o mínimo, o mínimo possível. E a minha fala aqui é representando exatamente esse movimento, representando esses trabalhadores da saúde, e que muitas vezes a gente se sente isolado da gestão, a gente se sente fora do ambiente em que se possa ser discutido o mínimo. A gente quer apresentar proposta, a gente quer apresentar projetos, a gente está querendo discutir, conversar sobre política pública, porque, afinal de contas, nós somos servidores de Estado. A gente está aqui querendo discutir, querendo que o governo abra um diálogo, e o mínimo possível, o mínimo possível seria um diálogo. A gente, inclusive, encaminhou um memorando, um documento para... Inclusive, a Elga respondeu, em que nós fundamentamos, demonstramos o impacto orçamentário, demonstramos de onde sairiam os recursos para fazer a correção da GAGES, dela ser estendida para o grupo de carreiras de saúde, que é importante, que se fale isso mais uma vez, um grupo de carreiras. Não existe uma carreira na Secretaria de Estado de Saúde, existem várias carreiras. E é importante também dizer que, nas outras entidades do sistema de saúde, escolas de saúde, FEMIG, etc., foi observada essa isonomia. A gratificação foi concedida para o grupo de carreiras dos servidores. E por que isso não aconteceu na Secretaria de Estado de Saúde, em que são conduzidas, talvez, as políticas prioritárias de governo? É importante que fale isso, porque a gente, os servidores, no geral, eu convivo com todos eles, a resposta que me passa é que somos excluídos. Não existe uma aproximação, e eu chamo a atenção para a própria secretaria, os gestores, a alta direção da secretaria, de ouvir servidores. Nós temos propostas aqui, nós queremos colocar na mesa. e, infelizmente, essas propostas são, muitas vezes, às vezes nem lidas. Eu quero até, talvez eu esteja excedendo, mas a gente percebe que a resposta é a mesma. Não vamos infringir a lei de responsabilidade fiscal. Isso é óbvio. A gente entende isso, porque nós somos também os guardiões das políticas públicas. Nós somos a última linha, a última barreira, muitas vezes, de uma interferência externa, privada, de corrupção. Muitas vezes nós estamos à frente de situações em que são denunciadas situações graves dentro do Estado, e que nós somos, eu acredito que a Elgo, que também é servidora de carreira, nós somos, sim, servidores de Estado, e precisamos de um mínimo de respeito. Respeito pelo trabalho que a gente bem executa no Estado. Então, eu quero só trazer essa fala inicial, dizendo que, para que nós começamos a ter, começar do mínimo, nós precisamos corrigir essa injustiça. Nós não podemos falar de carreira ainda, nós vamos falar de carreira, sem falar dessa falta de isonomia em relação a gages, que precisa ser corrigida, é constitucional. Você não pode estabelecer remunerações sem justificativa, com disparidades, sem esse controle legal em relação à instituição de gratificação. Então, essa é uma situação que a gente encontrou desde quando nós tomamos posse, em 2019, que a gente entende ser grave, porque são os servidores mais fragilizados com as perdas inflacionárias. Então, os servidores mais fragilizados com as perdas inflacionárias são ainda mais penalizados ainda, porque não se corrige uma questão que é óbvia. Todos já entenderam. O governo já entendeu isso. A gente já teve o retorno do sindicato, do governo, de que isso é uma coisa que precisa ser corrigida. Mas precisa apresentar uma medida. E aí eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos que estão aqui presentes, e que essa audiência traga resultados factíveis, resultados que sejam evidentes para a gente. A gente está aqui há muito tempo, servidores estão há décadas vivendo essas injustiças e precisam ser ouvidos. Ainda bem que temos a Assembleia Legislativa, que abre voz para que os servidores da saúde tenham o mínimo de um momento, uma hora para poderem serem ouvidos. Eu quero agradecer a casa aqui e os deputados, a deputada Lohan, que abriu esse espaço para os servidores. Nós precisamos disso. Nós estamos... Não somos muitas vezes excluídos dessas negociações, das conversas. E tem que trazer o servidor. Quando o governo traz o servidor para perto dele, a coisa fica clara, não fica uma divisão entre servidor e governo. Nós precisamos romper essa barreira, trazer o servidor para a gente discutir, trazer propostas, a gente conversar, buscar caminhos. Porque, muitas vezes, a questão da remuneração, a questão da qualidade, da política remuneratória de serviço público, dos servidores, em relação aos servidores, não envolve tanto... É claro que envolve a questão orçamentária, mas, muitas vezes, envolve uma valorização dos servidores. Por exemplo, estabelecer os limites, as atribuições dos servidores da saúde é uma questão que muitos órgãos avançaram, mas nós também não temos. Como nós vamos definir se alguém está atuando fora do limite da sua competência? E o que estabelece a competência é a norma. E nós precisamos de norma, precisamos de estabelecer quais são as competências. porque muitos servidores aqui, e eu garanto que a gente tem aqui evidências muito claras disso, servidores atuando em desvio de função. E eu acredito que isso não é o objetivo do governo. O governo quer a eficiência. O governo está buscando eficiência. É o Estado eficiente. Então, se nós estamos buscando eficiência, a gente tem que ter eficiência das políticas públicas de gestão que envolve os servidores públicos. e eu me coloco aqui também à disposição para todos, no geral, quem quiser saber essas fundamentações, ter acesso aos documentos que nós temos. Nós produzimos vários documentos, vários estudos, que, inclusive, iniciaram o projeto de lei apresentado aqui em relação a Gages. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Cadu, muito obrigada pela sua fala. Achei que você escolheu palavras muito sábias, especialmente quando você fala sobre trazer o servidor para perto e romper essa visão, que é uma visão do que é governo, do que é servidor. O servidor é governo, o servidor é um instrumento que o governo tem para trabalhar e vai trabalhar muito melhor se souber respeitar o servidor e ouvir o servidor. A gente tem grandes exemplos que provam isso. Antes de passar a palavra para a Rieti, pessoal, a minha equipe esteve na Secretaria de Estado de Saúde e a gente colheu alguns depoimentos. E são alguns depoimentos muito sensíveis. O vídeo tem cerca de 10 minutos. Eu queria pedir a gentileza e o carinho de todos vocês de ouvirem com bastante atenção, porque eu acho que, às vezes, a gente precisa ouvir com mais carinho o que as pessoas estão vivendo para saber a seriedade do que é. E eu sei que todos vocês sabem o que vocês estão vivendo. Mas tem pessoas que hoje precisam ouvir esse vídeo, precisam ouvir essas palavras e se situar. Ao mesmo tempo, antes de dar play no vídeo, a minha equipe está com o papel para inscrição de fala. Para quem quiser falar, se inscrever. A gente vai ter a fala ali no microfone. Eu queria pedir para a gente tentar falar em até dois minutinhos para que mais pessoas possam ser ouvidas. Queria registrar também a presença do nosso deputado, doutor Jean Freire, companheiro do Bloco Democracia e Luta, médico, líder da minoria, e que faz um trabalho brilhante aqui nessa casa. Nunca deixa de se atentar às lutas dos servidores, às lutas da saúde. Me orienta e dá as mãos aqui nessa casa em toda luta que vale a pena. Então, eles vão passar. Eles vão passar, calma. Eles vão passar. Então, a gente vai assistir o vídeo, aí depois eu vejo se o doutor Jean quer falar e a Ariete. Combinado? Obrigada. Olá, bom dia. Eu sou Cássia, trabalho na imunização. Tem 20 anos que eu estou na Secretaria do Estado de Saúde, mas eu passei no corpo de 1986. Estamos brigando com a melhoria de cargo, de plano de carreira. Estamos precisando de melhorar o vale-transporte. O Tico Alimentação está ajudando muito, mas também precisa ser melhorado, porque a comida aqui dentro é muito cara. Muita gente tem que trazer comida de casa, tem que pagar transporte, paga um, dois, três, que vem de metrô, vem de ônibus. Então, a gente está pedindo isso, para o governo olhar e dar valor nos pedidos que estudamos e estão tentando melhorar a carreira. Tem muita gente com superior, mestrado, pós-graduação, tem até PHD aí, o governo tem que olhar por isso. A gente está aqui trabalhando, lutando, a gente gosta de trabalhar. Então, a gente está precisando de unir e o governador olhar para a gente. A gente todo ano muda de governo e ninguém resolve nada. Esse plano de carreira já era para ter feito há muito tempo. Olá, meu nome é Renata, sou algas, aposentado, aposentei em 2019, mas tive que continuar trabalhando em outra área para conseguir me manter. Esperamos anos e anos a revisão da carreira, a proposta de melhoria para quem estudou. Temos curso superior, pós-graduação, trabalhamos na linha de frente nas nossas secretarias. Praticamente todos os algas que eu conheço exerceram carga em comissão e hoje estamos recebendo menos que o salário mínimo no vencimento básico. Isso chega a ser desumano, porque profissionais que trabalharam e a carreira está esquecida. Várias pessoas, tem pessoas adoecendo, então é preciso fazer alguma coisa urgente. Eu agradeço. Meu nome é Ilma, sou funcionária pública da SES há 31 anos, atualmente estou na FUNED trabalhando devido à complementação salarial. Por isso vejo extrema importância a gages para nós servidores públicos, pois o nosso salário não comporta a nossa sobrevivência. Meu nome é Antônio Alberto Gomes, sou servidor do Estado há 36 anos, na categoria de algas. E o que eu venho relatar agora, tentando de uma maneira sucinta, dizer o seguinte, que a expectativa que eu, juntamente com muitos outros servidores do Estado, tivemos quando entramos e ingressamos no concurso público, foi que nós pudessem ser aproveitados o nosso grau de escolaridade, porque a maioria fez curso superior. E a realidade de hoje é muito diferente das expectativas que nós tínhamos. Hoje, os algas, na sua maioria, quase que uma carreira extinta, muitos estão aposentados, muitos doentes também. Há relatos de servidores com câncer, fazendo hemodiálise, servidores que estão precisando, nesse momento, de terem uma qualidade de vida melhor para comprar os seus remédios, o que não dizia, o seu sustento do dia a dia, a sua comida, mas que chegaram até os dias de hoje num Estado que eu diria de miserabilidade, porque fomos esquecidos pelo Estado, fomos preteridos em todas as políticas públicas de reconhecimento. e a última grande aberração que houve foram nos tratar de maneira não isonômica com relação a Gages, bem como outras categorias da Secretaria de Estado da Saúde. O que nós pedimos hoje é que se comece pela Gages para começar a fazer um pouco de justiça e dar-nos um pouco mais de dignidade. O anseio é que, embora seja muito tardio, porque muitos já até faleceram, é que o governo do Estado, ele entenda que nós somos servidores públicos, estatutários, que ingressamos por um concurso e estamos sendo tratados de uma maneira degradante. Gente, boa tarde. Eu sou Algas, sou funcionária pública do Estado de Saúde Minas Gerais, sou Algas e não sou reconhecida como Algas. Meu salário não está dando para sobreviver. O tempo de antigamente era pior ainda, agora piorou mais ainda, porque a gente não é reconhecido. Não pude trabalhar na cidade administrativa, porque a gratificação e o salário que eu ganho aqui de ajuda de custo é que mais ou menos me sustenta, porque o salário está difícil de sobreviver ultimamente. Gostaria de ver se o parlamentar, o governador, o que puder fazer aí pela gente, reconhecer a gente um pouco como funcionária pública. Eu me chamo Marlívia, eu sou servidora pública, concursada há 30 anos, sou Algas. No início de carreira, o salário da SES era até satisfatório. Fato este que várias pessoas, a extinta-me nas caixas, foram lotadas na SES por causa de uma vantagem de 50% que na época existia. No entanto, ao passar dos anos, essa vantagem desapareceu dos nossos contra-cheques. Hoje, o meu salário básico é menos que o salário mínimo. fomos também incentivados a estudar para melhorar na nossa carreira. Eu, por exemplo, fiz até pós-graduação, como muitas outras pessoas, muitos algas fizeram. Nós temos responsabilidades tais quais o servidor TGS e EPGS, mas não temos isonomia. Nós não podemos aposentar nem ficar doentes por causa da ajuda de custo. Esta ajuda que nos custa muito caro. Nós queremos reconhecimento e valorização pelos nossos serviços prestados. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Geísa. Trabalho na SES. Sou algas e trabalho na SES desde 1994. Sempre me questionei sobre a questão nossa salarial, porque sempre recebemos abaixo do mínimo. E hoje, quer dizer, atualmente, não mudou. Nosso salário está abaixo e estou aqui para reivindicar o apoio dos deputados em questão que possam nos apoiar e nos ajudar nessa questão do nosso salário defasado. Trabalho aqui há 29 anos. Já poderia ter me aposentado. Tenho 67 anos, mas não aposentei por conta da ajuda de custo. Se reivindicamos que essa ajuda de custo incorpora o nosso salário, já era uma ajuda e tanto. É isso que vem solicitar e dizer que o nosso salário hoje não dá para os custos mensais que temos no nosso mar. Então, já tenho aí quase 31 anos de prestação de serviço ao nosso Estado. Na época, o concurso que foi liberado pela Secretaria foi o concurso para auxiliar de serviços gerais. Hoje, já teve uma nova nomenclatura, que é a UAUGAS. E na época, a gente jovem, precisando trabalhar, surgiu essa oportunidade. Enfim, fiz esse concurso. Prestei esse concurso e com louvor tomei posse. Só que desde então, a gente só vem em decadência. Nunca trabalhei como serviços gerais. Desde então, trabalho na epidemiologia, sou referência técnica dos sistemas de informações SimSinás e Sinã. Sou codificadora e seletora de causa básica de morte. Já há alguns anos, eu sou referência, instrutora dos cursos de codificação pela Secretaria de Estado em Minas Gerais. E também, contribuo com o Ministério da Saúde, administrando cursos em vários estados do Brasil. Não existe mais o cargo de AUGAS, de auxiliar de apoio à gestão e saúde. O cargo foi extinto já tem muitos anos. E com essa extinção desse cargo, a gente é esquecido, a gente não é lembrado. Ou seja, não existe mais o cargo, não existe mais programa de melhoria de salário para nós. Então, a gente solicita o apoio de partes que estejam ouvindo as nossas reivindicações, os nossos lamentos, as nossas lamúrias. Então, a gente pede um grande apoio de vocês na nossa luta. Muito obrigada pela atenção. sobre os AUGAS. Somos uma categoria desvalorizada, nós não somos reconhecidos, entendeu? Nós ficamos, assim, encostados num canto e sem valorização nenhuma. Hoje, o salário que nós recebemos é um salário de miséria que não dá para nada. Estamos mais vendendo almoço para comprar a janta. Eu gostaria que o nosso governador de Estado se colocasse no lugar, com esse salário que nós estamos recebendo, não chega nem a três salários, nem a dois salários mínimos. O que eu ganho, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu gostaria que nós fôssemos reconhecidos. Por favor, pelo amor de Deus, a educação, ela teve aumento, foi reconhecida, a Secretaria de Segurança Público foi reconhecida e nós não, nós não somos reconhecidos, entendeu? Então, gostaria aí, governador, se coloque no nosso lugar, olha aí o que que você, as autoridades, pode fazer para a nossa classe de aula. Tem gente que trabalhando com câncer, gente doente, com bengala, entendeu? para segurar pelo menos a ajuda de custo, está sobrevivendo, é com a ajuda de custo, com a ajuda de custo que está podendo fazer, você entendeu? Com o sacolão, porque o salário não dá para nada. Ailton, quantos anos você está dentro da Secretaria de Estado da Saúde? 29 anos. Quando você entrou no concurso público, quantos salários mínimos mais ou menos você recebia? Então, de cinco. E hoje você recebe um salário mínimo de básico? nenhum, nenhum é, porque está 1.276, é uma coisa assim. Eu vi a dificuldade de locomoção, mudar para a cidade administrativa também foi muito difícil, muito caro. Inclusive, eu tinha um outro trabalho complementar, eu precisei pedir conta do outro trabalho, porque não dava tempo de chegar, conciliar os dois, então eu tinha que sair. e eu tinha que sair. Pois é, acho que a gente, ouvindo todos os depoimentos, a gente consegue entender bem um pouco da seriedade do que está acontecendo. Eu queria passar a palavra para a Ariete Domingues de Araújo, que é diretora financeira do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a deputada Lohana e agradeço por esse espaço. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa. Bom, a gente já vem lutando por essa carreira há vários anos. A Elga está aqui, a Elga tem muitos anos, ela me conhece, nessa batalha para uma carreira para o servidor público da saúde. Eu sou médica, eu trabalho na FEMIG, na Odete Valadares, desde 1994. Então, já vai fazer 29 anos que eu sou servidora do Estado. E, como ele falou, ele ganhava em torno de cinco salários, e a gente ganhava, o médico ganhava hoje, lá quando eu entrei, em torno de 20 salários mínimos. Hoje, a gente ganha aí quatro, cinco salários mínimos. Então, é muito difícil para você fixar o profissional. Então, a gente está vendo uma debandada geral, tanto no município, quanto no Estado, de profissional médico. Não é só, eu sou pediatra, neonatologista, então, não é só o médico pediatra que está faltando nas redes. Estão faltando todas as outras carreiras, principalmente especialistas. Neuropediatra, você não acha, para encaminhar o menino. São meninos com doenças graves e a gente não consegue encaminhar. Então, se não passar para uma avaliação muito séria dessa carreira, para fixar o profissional, dar ele condições de trabalho, uma remuneração digna, quem está desassistido é a população, é o usuário. Quem sofre é aquele que mais precisa do nosso sistema único de saúde. Então, nós temos que lutar por uma carreira justa, uma carreira digna, e que fortaleça esse vínculo com o profissional. E a gente está vendo, basicamente, a gente está vendo o contrário. O governo está deixando... Aconteceu o sucateamento das unidades, vocês sabem disso, para quê? Para falar assim, eu não tenho profissional, vou ter que terceirizar. E a gente, cada dia mais, o sindicato, o sindicato de saúde, tem falado a respeito das OS, o quanto que prejuízo que dá, o quanto de desvio de verba pública acontece nas OS. E fora a precarização do vínculo. O médico, por exemplo, ele tem que constituir pessoa jurídica. Ele não tem garantia nenhuma, nada. Ele não tem carteira assinada, ele não pode adoecer. Se ele adoecer, ele tem que colocar outro no lugar, porque ele é responsável por aquela vaga. Então, são vários os prejuízos. Então, eu agradeço a essa casa por abrir esse espaço, para a gente lutar por uma carreira digna, para o nosso servidor. E tem que valorizar o servidor. É porque a gente é que leva tudo para frente. Nós seguramos essa pandemia nas mãos, gente. Quantos colegas nossos morreram? A gente viu, vi vários colegas nossos morrerem. E a família está desassistida hoje, porque ganha o básico. Quem vai receber a aposentadoria vai receber o básico. E esse tanto de pendura e cálho que o Estado paga, que é essa ajuda de custo, adicional disso, adicional noturno, na hora que você aposenta, você perde tudo. A sua remuneração vai lá embaixo, não dá para você sobreviver. Então, nós temos que lutar por essa carreira, e uma carreira digna para nós, profissionais de saúde. Obrigada, Ariete. Eu vou passar a palavra para o nosso deputado, doutor Jean Freire. Bem-vindo, doutor Jean. Muito obrigado, deputada Lohana. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa aqui. Parabéns pelos belíssimos trabalhos que vem fazendo nessa casa, parabéns pelos temas que vem trazendo para essa casa, por coincidência, muitos deles debatidos aqui, nesse auditório. Passivei com algumas audiências, com vossa excelência, aqui nesse auditório. Parabéns por somar força a uma categoria que necessita tanto. Cumprimento a cada um, a cada uma, cada servidor, cada servidora aqui presente. Para mim, Lohana, falar de saúde é muito tranquilo, porque a minha vida inteira eu atuei na saúde. E eu fiquei pensando aqui e vendo os companheiros e companheiras ali falando no vídeo, que nos emociona, e eu acho que você vê a atuação de cada um e o que passa. Fiquei anotando a profissão de um, de outro, mas eu fazendo um paralelo do que foi a minha vida na saúde. Vi que a temática é para discutir mais algumas situações, mas eu quero pegar um campo maior. Eu quero falar da saúde como um todo. A gente pode pautar aqui no nosso estado, nas nossas cidades, mas no nosso país também. Não podemos falar de saúde sem falar do SUS. Não tem como. Todo esse sistema, toda essa unidade, esse sistema que ousa dar saúde pública de qualidade para todos e todas. Não podemos falar de saúde, principalmente hoje, sem falar de pandemia. Não dá para falar. Só quem ou teve a doença, eu tive três vezes, me contaminei dentro do CTI, na linha de enfrentamento, ou quem atuou na linha de enfrentamento, sabe mais de perto o que é isso. No meu caso, eu estive nas duas situações. Eu atuei e fui paciente. E não tem quem aprende mais a tratar uma patologia, a lidar com o paciente, quando a gente vira paciente. Todos vocês, aqui um dia, já foi paciente. Em alguma patologia, em algum problema, já foi paciente. As mulheres, então, que eu vejo que são a maioria, elas procuram o hospital, muitas vezes, não simplesmente para cuidar da saúde dela. Ela procura para levar o vizinho, levar o esposo, levar o filho, levar o sogro, a sogra, sempre a mulher que acompanha. Então, também não dá para falar de saúde sem falar da mulher, que essa é impactada muitas vezes. Muitas vezes tem uma jornada num lugar, nem outro, nem outro, e chega e ainda tem a da família, da casa. E por que será que esses que são os pés, as mãos, a mente da saúde, sofrem tanto? Por que a cada dia o profissional de saúde, a profissional de saúde está adoecida, adoecida? E por que a pauta de vocês, historicamente, de nós, da saúde, historicamente, ela não é recebida da maneira que deveria ser recebida? Nós, do Bloco Democracia e Luta, nós fizemos uma obstrução dos trabalhos nessa casa, e, quando a gente fala obstrução do trabalho, é o momento que a gente mais trabalha, pedindo que o governador mandasse para cá um plano, um projeto de lei que pautasse reajuste todos os servidores. Ele mandou o da educação. Em confiança que faria o resto, nós abrimos mão e os trabalhos começaram a andar. E, até hoje, não mandou os outros. Porque a saúde, gente, ela tem um impacto... Quando a saúde para mesmo, é um impacto imenso. Os profissionais, os homens e mulheres da saúde, os servidores e servidoras, cuidam do templo mais sagrado do mundo. O templo mais sagrado do mundo é o nosso corpo. Eu não sei se todos... Eu sou cristão. E, para mim, o templo mais sagrado do mundo é o nosso corpo. Deus habita, e o mesmo Deus que habita em mim habita em cada um de vocês, cada um de nós aqui. Então, esse, para mim, esse, para mim, deputado Alohana, é o templo mais sagrado. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida, quando comecei a fazer... Aliás, o primeiro, um dos primeiros que eu li, chama Experiências de Libertação, de um engenheiro italiano que visitava muito o Brasil e nos ajudava muito aqui, naquela época, os ditos países de terceiro mundo. E chama Luciano Silvelli. Ele me chamava de neto, eu chamava ele de avô. E, lendo o livro dele, que era lidar no dia a dia com pacientes, eu resolvi visitar o hospital da minha cidade. Eu tinha 14 anos. O primeiro paciente que eu visitei chamava Luciano, coincidência. Logo depois, o padre me chamou para ser porteiro do hospital, e daí eu segui a minha vida na saúde. Depois, na medicina, Alohana, quando eu entrei, eu li Médicos de Homens e de Almas. Mas, às vezes, nós pensamos na saúde e pensamos só na ponta que é o profissional médico que está lidando. Não sabe toda a estrutura que tem por trás disso. Dentro de um hospital, mas vai além de hospital. Quantas pessoas pensam mais, elas pensam só dentro de um hospital. Pensa o médico, aí pensa a enfermeira, o enfermeiro. Aí, depois, avança mais, pensa no farmacêutico, no laboratório. Poucos pensam no porteiro do hospital, no recepcionista do hospital, ninguém faz a limpeza do hospital. Quase ninguém pensa nesses que fazem o sistema andar, que é quem está na ponta, que é quem está lá dentro, às vezes, da cidade administrativa, quem está na Secretaria de Saúde, aquele que está atuando ali em situações burocráticas, às vezes, e que sofrem, sofrem ao receber um pedido de uma medicação, por exemplo, que não tem, que não existe, que não tem ali para ser dada ao SUS. Eu tenho gente aqui que eu estou olhando e que já mandou mensagem para mim, doutor, o que eu faço com isso aqui, como a gente pode ajudar isso a avançar, nós não temos essa medicação no SUS. Ou seja, o tratamento de uma pneumonia, o tratamento de um câncer, o tratamento de uma pedra na vesícula, ele não pode ser pensado só no hospital, ele tem vocês, porque, às vezes, muitos não os consideram servidores de saúde, muitos não pensam que a saúde vai além de um hospital, além de um posto de saúde, além de uma roupa branca, além de um esteto pendurado no pescoço. Enquanto nós não entendermos que saúde é isso tudo, e não nos unirmos, e não adianta unir só a classe, tem que unir também aqui na Assembleia. Quem são os parlamentares, deputados e deputadas que efetivamente se colocam na causa da saúde? Por que será, Lohana, que a gente não consegue pautar aqui e fazer parar a casa enquanto não vinha um reajuste, um projeto de lei para reajustar para a saúde? Por que será que não? E outras situações conseguem. Gente, se vocês pararem a saúde, se parar de atender, em outras categorias, e aí a gente tem que chamar a atenção da sociedade, em outras categorias a sociedade vai dizer parou. Na saúde, eles vão logo culpar o profissional de saúde, que tem que voltar, que tem que fazer, mesmo dando toda a assistência de urgência, mesmo não falecendo ninguém pelo fato de ter parado aquele serviço, mas saúde não pode parar. Não pode, não pode, não pode, não pode, coloca aí isso que não pode, não pode, não pode, e nada se avança. Nada se avança. É importante. É importante a senhora falar tudo isso, com certeza, mas é importante depois a senhora falar no microfone? Não, mas é porque tem um motivo, não é só por questão de organização, é por causa da gravação. Se a senhora fala aí no plenário, o que a senhora está falando que é tão valioso e tão importante, não fica registrado para a posteridade. Então, no momento que a senhora for falar no microfone, por favor, repete isso, para ter o registro que merece ter a sua fala. Está bom? E a Fabiane sabe que... Eu não ia falar o nome, mas assim, sabe? Eu ia falar que tem pessoas aqui, ela é uma das... Ela é uma das que uma, duas, três vezes a gente dialoga. E eu a conheci nas lutas aqui na Assembleia, nas lutas na Assembleia. Nós tivemos mais proximidade nas lutas na Assembleia. Então, eu vejo os companheiros do SAMU, não sei a função que vocês exercem no SAMU, qual que é? Minha, senhor, eu vou falar. A gente fez isso. É. Olha, me permita falar principalmente de um. Eu vou falar... Envolve todos, desde o profissional médico, que muitos já me procuraram, o doutor, a ambulância do SAMU está em péssima situação. Agora, deixe eu falar para vocês. Amigo, me permita, se não for... Você é condutor. Me permita aqui, não sei se você quer publicizar isso. Qual o seu salário? Gente, um condutor de uma ambulância do SAMU, não sei o seu caso, mas ajuda a arrumar a ambulância, limpa a ambulância, pega o paciente... Sabe? Vai lá dentro, ajuda a transferir o paciente. Ganha R$ 1.600. É um absurdo isso. Eu perguntei, porque eu sabia disso. Nós estamos nessa luta há anos. É um absurdo disso, isso acontecer. Sabe? Não tem como isso entrar na cabeça da gente. Quem cuida do templo mais sagrado. Nós vimos companheira falar aí, eu sei, os companheiros sindicalistas aqui já trouxeram para a gente, nós temos servidores de saúde, ela falou ali, é uma aposentada, mas nós temos servidores de saúde aqui que ganha menos que um salário mínimo e está desenvolvendo a profissão, né, Edson? É um absurdo isso. Não dá. Cuidam do que é mais sagrado na vida. E podemos ir além. Cuida do templo nosso, do templo dos nossos filhos, da nossa família. Então, eu acho que é passado a hora de ter uma unidade, uma unidade também aqui na casa, na Assembleia. falo isso, viu, Nubia, com muita tranquilidade, da gente, assim, a gente identificar e ter uma bancada para defender a saúde. Ter uma bancada para defender a saúde. Eu quero convidar a todos e todas, eu comuniquei à deputada Lohana que eu vou ter que me retirar, porque nós temos uma pauta, uma reunião agora para discutir sobre a Casa da Mulher, que a gente está tentando levar para o Vale de Etionha. E eu estou tentando dialogar isso. Então, vou fazer minha fala e vou ter que me retirar. Se der tempo, eu volto para cá. Mas, a deputada Lohana, juntamente comigo e outros colegas deputados, nós estamos formando uma frente, frente estadual em defesa do SUS, que é um ambiente que eu acho, um ambiente que nós temos a frente nacional, junto com ela nós vamos agir a frente estadual. Ou nós empoderamos esse sistema, ou nós, de uma vez por todas, compreendemos o que é esse sistema na nossa vida, do acordar ao escovar os dentes, ao beber a água e ao dormir, ou não vai adiantar. Os políticos adoram, vocês sabem que os políticos adoram, adoram, adoram. Quantas propagandas eleitorais vocês já viram assim? Sua saúde é em primeiro lugar. Eles adoram isso. Pode olhar, eu cresci vendo isso. Sua saúde é em primeiro lugar. Só na hora de pedir o voto. Só na hora disso. Depois, a saúde é uma situação que eles sentem, sentem, inclusive, que a sociedade faz coro com eles para não deixar as lutas avançarem, porque o sistema não pode parar, porque o SAMU não pode parar, porque a secretaria não pode parar, porque o hospital não pode parar. Então, terminando a minha fala, eu quero pedir à sociedade que está nos assistindo agora, parece que está sendo transmitido ao vivo, eu quero pedir à sociedade que nos está acompanhando ou que vai ver, olhando, não sei que câmera eu olho para lá, vou olhar para ali, eu quero pedir a vocês, saúde, gravem isso, saúde vai além de um hospital, vai além do médico, da médica que atende o seu filho em um consultório, vai além de um enfermeiro, saúde é muito mais do que isso. Se, por negligência, se por maldade de uns, morreram mais de 600 mil da pandemia, graças a esses e essas que fazem saúde, principalmente saúde pública de qualidade, salvou-se muita e muita gente, colocando a vida deles em risco. Então, sociedade, está passada a hora de valorizar, está passada a hora de vocês, de todas as nossas sociedades, sermos um parceiro da saúde. Governador, tenha mais atenção, ao invés de ficar tentando dividir esse país, ao invés de cada dia tentar ficar passando frases de ódio, tenha mais atenção, governador. Já tem alguns meses que nós solicitamos que mandasse para essa casa um projeto de lei para aumentar o salário dos servidores. Não é nem aumentar, a gente pediu reajuste da inflação, é reconhecer a inflação. Nem isso, governador. Nem isso. Vossa Excelência, que tem lojas espalhadas por esse Estado inteiro, que acha que, no Vale de Ectiões, as pessoas trabalham barato, por 300 reais, valorize o servidor público. Nenhum serviço vai para frente sem o servidor que dá base a esse serviço. Parabéns, deputada Lohana, parabéns, conte sempre com o nosso mandato pelo trabalho brilhante que Vossa Excelência faz nessa casa, trazendo pautas, não simplesmente da sua região, mas pautas que dão impacto em todo o Estado. Forte abraço. Muito obrigado. Dr. Jean, muito obrigada pela sua fala, obrigada pela sua contribuição como médico do SUS, como deputado, como alguém que entrou na saúde, como você contou, trabalhando como porteiro do hospital. É muito bonito ouvir sua história, onde você chegou e como você nunca esqueceu suas raízes. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Justiça sendo feita, gente, Dr. Jean me parabenizou pela iniciativa da audiência, mas eu acho que a gente tem que ser justo. Quem me trouxe a situação dos especialistas, dos técnicos, dos algas, foi a Itaci, minha assessora, que quase todos vocês conhecem, que está ali atrás toda de verde. Ela que trouxe para mim essa pauta, ela que me sensibilizou, ela que fez a primeira reunião para que eu pudesse me envolver com o assunto e começar a tentar ajudar vocês nessa luta, junto com os outros colegas deputados. Então, acho que a gente tem que ser justo, porque é problema demais nesse Estado e na gestão do Zema é mais ainda. Então, a gente ter uma assessora aqui dentro do gabinete e estar advogando por vocês é muito importante. Tem mais algumas participações online aqui interessantes. A Maria Sandra mandou assim, a importância da vigilância em saúde é vital e ficou muito clara durante a Covid. Sem nós, o SUS não vai funcionar. A Daiane mandou assim, slogan da Secretaria de Estado de Saúde, torna real o SUS ideal. Bom, sem valorizar os servidores da SESI, fortalecendo o serviço público, vai ser só o marketing mesmo. Parabéns à Assembleia por abrir espaço e dar voz aos servidores da saúde. A Maria Sandra mandou assim, O governo Zema pode e tem a oportunidade de revisar o plano de cargos e salários, buscando proporcionar justiça a todos os servidores. Isso poderia fortalecer, motivar, garantir equidade e bons desempenhos profissionais, além de trazer esperança para um ambiente de trabalho mais produtivo. A Daiane mandou que vocês se tornaram escravos da ajuda de custo porque estão com o salário base defasado e plano de carreira péssimo. A Maria Sandra também mandou que o governo clama por eficiência, mas se contradiz quando decreta a terceirização do serviço, como o exemplo de Uberaba, que é o fechamento do laboratório regional. Muitas participações, nossa audiência está com um acompanhamento online muito grande. Eu queria convidar agora o Paulo Clias, especialista em políticas públicas e gestão governamental, para dar sua contribuição na tarde de hoje. Ele está participando remoto. Paulo, bem-vindo e obrigada pelo seu tempo. Alô, boa tarde. Eu não sei como é que está aí a coisa tecnológica, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Estamos te ouvindo e te vendo bem, Paulo. Perfeito. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer bastante o convite da deputada Lohana, em nome de quem eu agradeço a todas e todos os parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Gostaria de agradecer também, eu senti o convite da Nubia, ela que entrou em contato direto comigo, com a nossa associação, e em nome dela eu também cumprimento e parabenizo todas as entidades dos servidores da saúde e dos servidores públicos em geral do Estado de Minas. Eu gostaria de fazer uma apresentação, viu, deputado, meu nome é Paulo Clias, se fosse Silva seria mais fácil, mas nem todo mundo tem um nome tão fácil assim de dizer. E eu pertenço, por isso que provavelmente a Nubia entrou em contato com a nossa associação, a uma carreira do governo federal, que tem um nome mais pomposo, o nome é Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Os EPPGGs, ou gestores, como o pessoal aqui em Brasília, de onde eu falo, na Esplanada, chama a nossa categoria. Foi uma experiência que começou em 1986, na verdade, e eu me emociono muito cada vez que assisto um evento como esse que vocês estão organizando, porque a origem da nossa carreira tem a ver exatamente com um ambiente como esse. Ela nasceu, não na Assembleia Legislativa de Minas, obviamente, ela nasceu na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na verdade, no Congresso Nacional, no processo da Constituinte. Entre 1986 e 1988, talvez os mais novos não se lembram, mas o Brasil viveu o fechamento, vamos dizer assim, a coroação do seu processo da transição democrática, a superação do regime diretorial, e uma nova ordem constitucional foi estabelecida. E ao longo justamente daquele processo, deputados, deputadas, senadoras, senadores, começaram a tomar contato com a realidade do país por se construir, mas principalmente com os representantes dos servidores públicos, naquele tempo, no plano federal, que era uma realidade muito diferente da nossa. E o que havia? Quer dizer, um dos debates da Constituinte era a possibilidade de se fazer, logo na sequência, um plebiscito, em que estaria colocada a questão do Brasil optar ou pela continuidade do regime presidencialista ou pela adoção do regime parlamentarista. E as pesquisas de opinião apontavam que a possibilidade do parlamentarismo era muito grande. E naquele período, quer dizer, o pessoal que fazia assessoria para parlamentares no processo da Constituinte começaram a perceber que se fosse adotado o regime parlamentarista, quer dizer, o Brasil precisaria dar grandes avanços do ponto de vista da estrutura da administração pública e em especial no que se refere à profissionalização dos servidores e das carreiras. E aí começou a ideia então de se construir uma carreira que tivesse as condições de, por exemplo, no caso de um parlamentarismo, quer dizer, os governos saindo, entrando, muda o gabinete, etc., mas você precisaria ter uma continuidade da máquina pública funcionando. Bom, o parlamentarismo não veio, o presidencialismo ganhou o plebiscito, mas a adoção de uma carreira inspirada de um modelo que naquele momento era uma referência no mundo todo, que era o modelo vigente na França, que você tinha uma carreira que era um dos egressos da ENA, que era Ecole Nationale d'Administration, que formava a grande maioria, inclusive, dos presidentes da República, dos ministros de Estado, etc. Então, no Brasil, um órgão que existia, uma fundação de serviço público, foi transformada na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, para dar justamente esse salto do ponto de vista da qualificação do servidor e de oferecer para a sociedade um serviço público, obviamente, de melhor qualidade, e foi feito o primeiro concurso dessa carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Eu não sou desse concurso, eu acompanhei bastante esse processo, mas eu era, na época, funcionário do Banco do Brasil, era professor nas universidades e resolvi segurar um pouco o meu momento. E, a partir de então, quer dizer, você teve, vamos dizer, um espaço paulatino sendo conquistado e muito em articulação com o Poder Legislativo, por isso que eu participar desse evento na Assembleia Legislativa de Minas é alguma coisa que me toca muito, porque a carreira foi criada em 88, em 89 temos o primeiro concurso com um plano de formação dos servidores, mais de um ano de qualificação, de formação na ENAP, justamente, e o que acontece logo na sequência tem a posse do Collor, ele virou presidente da República no período pós-constituinte pela primeira vez, e ele, naquele discurso contra os marajás, contra o servidor público, contra o serviço público, pela privatização, etc., resolveu extinguir a carreira por uma medida provisória, o que era absolutamente inconstitucional. Isso levou a que a nossa associação, que foi criada naquela época, a ANESP, Associação Nacional dos EPPGs, entraram na justiça, a coisa demorou anos, no Supremo, etc., e finalmente foi reconhecido o direito da categoria, da carreira a continuar, mas o segundo concurso só vai acontecer em 96, justamente no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando tinha aquela ideia de fazer uma reforma do Estado. Você tinha, inclusive, o Ministério do Planejamento foi transformado no MARI, o Ministério da Administração e da Reforma do Estado. E, a partir de então, você passou a ter concursos periódicos. Eu sou da terceira turma, entrei em 1997. A ideia, justamente, é o quê? É de você ter uma carreira com salários, que serão salários compatíveis, vamos dizer, com o nível de exigência e de qualificação dos servidores de uma forma ampla, quer dizer, políticas públicas naquele momento davam sentido bastante amplo para a área de atuação, inclusive a saúde, mas não era especificamente da saúde, está certo? Mas a gente tem pessoas na nossa carreira, por exemplo, que já ocuparam cargos de destaque, presidente da Anvisa, secretários do Ministério da Saúde e uma série de outras áreas, na área da economia, todo o programa do Bolsa Família, no Ministério do Desenvolvimento Social, também com base da participação dos gestores, na área da agricultura, na área da pesquisa, o IPEA, do Ministério do Planejamento, na área da infraestrutura, comércio exterior, enfim, você tinha uma gama ampla de áreas de intervenção, está certo? Mas o fundamental era o quê? Era o reconhecimento por parte do Estado da importância, está certo? Dessa carreira dos gestores, etc., e que você tivesse uma continuidade. O que acontece? Quer dizer, há 14 anos, em 2009, ou 2010, se não me parou a memória, foi o último concurso que a nossa carreira teve. A gente está há 14 anos, justamente, como, lembrando um pouco a situação de vocês, sem concurso, quer dizer, brigando a todo momento para que haja novas turmas ingressando, etc., e somente agora, depois da eleição do presidente Lula, a ministra da gestão e inovação pública, Esther Dweck, fez um cronograma de novas áreas que vão ter concurso, porque vocês lembram, na época do Paulo Guedes, a ideia era jogar uma granada no bolso do servidor público, quer dizer, que era um bando de parasitas, etc., porque isso tinha a ver com um projeto de redução do tamanho do Estado, o teto de gastos tem a ver com isso, as propostas de privatização têm muito a ver com isso, e, aparentemente, a gente vai ter, então, duas levas de novos concursos, quer dizer, para o IBGE, por exemplo, a gente quase teve dificuldade de fazer o recenseamento, o censo, o INSS, enfim, uma série de áreas vão ser objeto de concurso e também a nossa carreira e outras daquilo que se convencionam a chamar do ciclo de gestão, então, as carreiras que cuidam, por exemplo, do orçamento e da gestão, as carreiras de finanças e controle, do Tesouro Nacional, da CGU, enfim, se são áreas bastante sensíveis, está certo, para o funcionamento da máquina pública e que estavam numa situação que, por exemplo, na nossa carreira a gente tem quase 50% já dos colegas em condições ou de se aposentar ou já aposentados de fato e outros ainda, como é o caso de vocês, para complementação de salário, formalmente aposentados, mas ainda ocupando algum cargo na ativa. Então, o que a gente gostaria de ressaltar é que a solicitação que vocês estão desenvolvendo de criar alguma coisa na área da saúde, que seja envolvendo um conjunto amplo de carreiras que fazem parte da saúde, que tenha uma legislação única ou, pelo menos, uma legislação mais uniformizada, mais homogênea, é fundamental, quer dizer, é um pouco da história da nossa carreira também, quer dizer, a articulação com o poder legislativo, a sensibilização do poder executivo, para que haja efetivamente um reconhecimento da justiça, da medida, quer dizer, política pública de saúde é fundamental, está certo? Em qualquer momento, mas eu acho que a experiência da pandemia, ainda que trágica, ainda que dolorosa, quer dizer, a gente imagina o quanto não seriam acrescidos a esse genocídio dos 700 mil mortos se não fosse um sistema como o SUS, que apesar de todas as dificuldades, o Brasil ainda conseguiu manter funcionando, quer dizer, com dificuldades orçamentárias, etc., mas com a contribuição valorosa de todos os tipos e profissionais dos servidores que mantêm um sistema público de saúde e de qualidade no nosso país, porque o risco que a gente enfrenta, deputada Lohana e demais participantes, é aquele canto de sereia de que não, o caminho passa pela privatização, o Estado é ineficiente, o Estado não dá conta, eu sou de origem do Estado de São Paulo, acompanho também a situação de outros estados, do Rio de Janeiro, mesmo de Minas, Bahia, Pernambuco, vocês sabem também quanto eu que a ideia de transferir a terceirização, que é uma forma disfarçada de privatização para organizações sociais, a gestão e a implementação da política de saúde é alguma coisa extremamente polêmica e questionável, quer dizer, você não pode fazer com que uma política pública tão relevante, tão fundamental como a saúde, mesmo a educação e outras, seja tocada com o interesse do capital privado, que é basicamente o lucro, quando você tem a transferência desse tipo de gestão, desse tipo de manutenção do serviço, em que o foco não é a qualidade da população, não é o serviço que é oferecido, mas a remuneração do capital envolvido na atividade, a gente tem uma completa deturpação daquilo que é a missão básica do Estado por um lado e a necessidade básica da população de ter uma saúde de qualidade por outro. Então, eu acho que a luta que vocês estão desenvolvendo e o apoio que vocês estão contando com representantes da população de Minas Gerais no interior da Assembleia Legislativa e as entidades a todas que envolvem os diversos grupos e setores de servidores que contribuem para que a saúde chegue na ponta para a população é fundamental. Então, eu gostaria de finalizar, quer dizer, agradecer esse movimento, ele siga e seja vitorioso, está certo? Do ponto de vista dos seus objetivos e parabenizar, quer dizer, todos e todas que estão à frente dessa batalha. Quer dizer, a gente tem certeza que vocês vão ser bastante vitoriosos, porque a saúde é fundamental e ao que eu estou percebendo, quer dizer, você conseguiu forjar uma unidade em torno desse movimento que com certeza vai apontar para resultados positivos. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigado pelo convite. Paulo, muito obrigada pela sua contribuição, foi excelente te ouvir, especialmente você explicando um pouco da trajetória da carreira e falando sobre esse risco da terceirização vendida como se fosse um mal menor e não o que realmente é, que é um processo de privatização maquiado. Obrigada pela sua contribuição. Eu vou passar a palavra para as pessoas inscritas, pessoal, eu queria pedir com muito carinho mesmo, para que a gente tentasse falar em até dois minutos de fala, porque a gente tem teto de tempo de reunião aqui no plenário, senão os servidores da casa vão me pôr para fora daqui e a gente tentar falar nesse tempo. Então, nós temos muitos inscritos, graças a Deus, a participação imensa de vocês. Aí eu vou chamar e pedir para se dirigir aquele microfone e depois da fala de todos vocês, a gente escuta o Yuri e a Helga representando respectivamente a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Planejamento. Pode ser? Então, o primeiro é o Ederson Alves, que foi presidente do Conselho Estadual de Saúde. Fica à vontade, Ederson. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero parabenizar a deputada Lohane pela iniciativa da audiência, a Núbia também, a Ariete, os componentes, outros componentes da mesa. Atualmente, agora, estou como chefe de gabinete do vereador Bruno Pedralva, que é o médico do SUS, que é também sindicalista, foi diretor do Sindibel, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Belo Horizonte, e oito anos acompanhei essa discussão no Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. É uma vergonha o Estado de Minas Gerais fazer isso com os nossos trabalhadores da área da saúde. Isso é uma forma de tentar privatizar a nossa saúde no nosso Estado, na qual nós combatemos. E nós não podemos deixar que o governo de Minas Gerais faça isso com os nossos servidores, do deputado Alohane, porque, na época, nós tínhamos um jovem aprendiz. O jovem aprendiz iniciava ali a sua carreira com um salário mínimo e servidores do Estado, há anos no Estado, com um salário mínimo. E tinha pessoas que já estavam no tempo de aposentar com 60, 70, não é, Renato? Barros, quero citar também que foi do Conselho Estadual de Saúde. Ederson, eu não posso aposentar porque, se eu aposentar, eu perco a minha gratificação do ticket de alimentação, que eu acho que era R$ 75. Então, isso me doía muito ver aquelas pessoas lá, até sem condições de trabalhar, mas tinha que trabalhar para garantir o seu sustento dentro de casa, porque, às vezes, tinha um filho estudando, às vezes, tinha alguma necessidade de algum medicamento, e isso nós não podemos aceitar. Eu acho, deputado, é vergonhoso quando o governador do Estado vem aqui nessa casa e aumenta seu salário em mais de 300%, e deixa a saúde pública de Minas Gerais de lado. E isso... E isso nós não podemos aceitar. Eu me lembro, quando eu era presidente do Conselho Estadual de Saúde, eu falava, inclusive, com o sindicato, falei assim, nós precisamos parar a saúde em Minas Gerais, porque nós não podemos aceitar essa situação com os nossos trabalhadores e trabalhadores, e, principalmente, que trabalharam no período da pandemia e também em questões precárias, situações precárias na rede hospitalar do Estado de Minas Gerais e em outros órgãos da área da saúde. Então, era inadmissível isso acontecer. precisava, sim, precisa da união do sindicato de Minas Gerais dos servidores da área da saúde, da Assembleia Legislativa, inclusive, Lohane, como encaminhamento, encaminhe esse vídeo para o governador do Estado de Minas Gerais, encaminhe esse vídeo para o secretário do Estado de Minas Gerais, para que ele possa ver a realidade dos servidores do nosso Estado. porque, se ele não ficar sensível com isso, eu não sei qual ser humano que ele é. Porque são pessoas que dedicam a vida à saúde pública. Eu sei que eu extrapolei. Me lembro que uma servidora que passou no concurso falou assim, Ederson, eu não posso continuar mais na saúde. Por quê? Ela morava no Buritis e teve que ir para a cidade administrativa. Então, ela gastava duas horas para ir e duas horas para voltar. E ela tinha uma criança. Ela falou assim, eu não tenho condições com esse salário de pagar uma pessoa para ficar com minha filha. Então, é melhor sair do Estado e garantir uma qualidade ali para minha filha e conseguir cuidar dela. Então, é lamentável isso ocorrendo. Então, isso é a realidade dos nossos servidores do Estado de Minas Gerais e, principalmente, é nas outras regiões. Então, é dignidade ao nosso trabalhador de saúde. Não é só o Palma nesse momento. Nós queremos é valorização dos nossos trabalhadores. Quem cuida não é cuidado e justiça já. Muito obrigado. Obrigada, Ederson. eu vou chamar agora o Saulo Jader, que é do SAMU de Divinópolis, minha terra. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Deputada. Muito obrigado pela oportunidade. meu nome é Sábio, eu sou enfermeiro, pertenço ali ao consórcio de urgência e emergência ali do SAMU, sediado em Divinópolis, mas a minha base fica em Itaúna. Mas, enfim, a Nubia convidou a gente também para estar participando. É muito triste a gente escutar esse desmonte, essa falta de valorização dos profissionais de saúde como um todo. com nós. Também não é diferente, conosco lá não é diferente. Aqueles profissionais que estão há mais tempo no consórcio já são aí seis anos sem um real de aumento. Nada de valorização. Vocês puderem verificar o salário do nosso colega. R$ 1.600. E, quando você fala, você tenta argumentar, buscar por valorização, aí tem as surpresinhas. Você vê a perseguiçãozinha, aí vem as ameaçazinhas, os assédiozinhos morais e por aí vai. É triste a gente ser obrigado a passar por esse tipo de situação. E, quando a gente fala em melhorias, aí você escuta uma determinada frase que eu escutei em uma determinada reunião, não vou citar nomes, a Núbia já sabe de tanto eu falar, que nós tínhamos que trabalhar com mais amor. É mais amor, vocês têm que colocar mais amor no trabalho. Vocês estão pensando só, vocês pensam só em dinheiro, vocês têm que pensar no amor, trabalhar por amor. Recentemente, vocês não trabalhavam. Olha que bacacão bonito que vocês estão vestindo agora. Olha que coisa bonita do trabalho que vocês estão fazendo e valorização mesmo, nada. Você quer valorização, você busca, o trabalho nosso é importante, mas não, você não tem um real, nem nada, nenhum projeto de valorização. E, para pior, você tem que escutar que você tem que pensar em Santa Teresia. É complicado. é complicado você ficar escutando você mais breve e eu quero só deixar uma coisa bem clara. Nós somos profissionais de saúde, nós cuidamos do outro, mas ninguém trabalha por amor, gente. Amor não paga conta. Vocês já viram? Chega no supermercado e fala, ah, alguém vai receber amor? Chega, faz a sua feira mensal. Chega lá, ah, não, eu vou pagar por amor. Será que o caixa vai receber? Vai na farmácia, compra medicamento, chega na hora de pagar. Não, o meu pagamento vai ser por amor, porque eu sou profissional da saúde. É triste, não é, você ficar escutando esse tipo de situação. Então, gente, eu acho que nós temos que nos unir, não nos deixar desanimar. Não tem valorização, não tem conquista, sem luta, sem correr atrás, é bater mesmo ou de precisar bater e sem medo. Problemas ainda, infelizmente, nós vamos ter, mas, nós temos, não podemos resistir. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Sávio, obrigada, eu não tinha entendido sua letra, te chamei de Saulo. Obrigada pela sua contribuição, viu? Chamar agora a Maria de Fátima, que está na Superintendência Regional de Saúde, Ponte Nova, para fazer seu pronunciamento para a gente. Bem-vinda, Maria de Fátima. Boa tarde, companheiros aqui presentes, senhores e senhoras, à mesa, Lohana, agradeço aí pelo seu benefício que está nos proporcionando hoje, de a gente estar aqui, com essa alegria, dessa audiência pública. e estou muito feliz de estar aqui representando Ponte Nova, entendeu? Meus colegas mandaram eu vir aqui. Permitam que eu posso entregar uma cartinha? Claro. Posso? Então, nosso secretário, Fábio Bacharetti, esteve em Ponte Nova, no dia... Maria de Fátima, fala no microfone, por favor, para ficar gravado. Olha, essa cartinha, ela foi que nós entregamos nosso secretário da saúde, que esteve em Ponte Nova, no dia 13 de setembro de 2023. Aí, na oportunidade, eu não sabia nem que haveria essa audiência. Então, nós estamos lutando muito tempo com o nosso plano de cargo salário, não é, Lúbia? Tivemos várias audiências, tivemos várias caravanas aqui de algas, mas, até hoje, nós não fomos beneficiados com nada. Então, eu acredito, Colohana, com a sua permissão e com o seu agora, com o seu empenho, nós vamos vencer. Você está entendendo? Através, agora, dessa Comissão Nacional em Defesa do SUS também. Eu acho que nós vamos ter trabalho de qualidade, pessoas que estão com mais esperança que a gente possa vencer. Eu estou acreditando que agora nós vamos vencer e que essa... essa gagem que muito tempo foi nos tirado, e que nós sofrendo com isso também. Nós vamos conseguir nessa vitória. Outra coisa, nosso plano de cargo e salário. Isso é muito importante. Eu estou com 46 anos de serviço. Você imagina? Eu com 68 anos. Nem parece, mas estou com 68 anos. Você imagina? É, ué. 68 anos esperando uma coisa que não existe. Vou aposentar? De que jeito? Morta. Só pode ser, porque não é possível, não vai sair. Então, aqui, eu estou muito com esperança a partir de hoje. Eu tenho fé que você vai nos ajudar. E toda pessoa que está empenhada nesse processo. Outra coisa, eu quero pedir também para todos vocês, algas, não vamos desistir da nossa luta. Vamos voltar. Lúbia, por favor, agenda outro para nós. Nós vamos montar uma comissão igual nós tivemos das outras vezes e não vamos sair da luta, tá? Parabéns por vocês estarem aqui e vamos à luta. E uma boa tarde. Obrigada, Maria de Fátima. Obrigada. Só a luta vale a pena, não é? Obrigada. Chamar agora o Lucas Eduardo da Silva, que é do SAMU, de Juiz de Fora, para a sua contribuição. Bem-vindo, Lucas. Gente, boa tarde a todo mundo. Ué, para o seu microfone ficou baixo, ué. Normal, normal. Gente, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Lucas. Eu estou aqui representando funcionários da CISDESH, que é o consórcio do SAMU ali da região leste de Minas Gerais. A gente atende hoje 145 municípios e eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz com alguns funcionários da CISDESH quando me surgiu o convite para estar aqui hoje. Justamente sobre essa questão de plano de carreira e tudo mais, porque a gente está numa luta muito grande agora para reconhecimento de salário, que a gente está passando. A gente entrou em decídio recentemente, então isso aqui é um momento muito importante para que todo mundo aqui fique ciente do que está acontecendo também lá no nosso consórcio. São oito perguntas rápidas, eu não vou me estender muito não, é só para vocês criarem na cabeça de vocês um entendimento. A primeira pergunta que eu fiz para o pessoal lá foi o nível de escolaridade das pessoas. os cargos principais que eu me atentei aqui foram o de TARME, que é o auxiliar de regulação, e o RO, que é o controlador de frota. Então, é quem atende o primeiro contato da rua e quem vai liberar a ambulância para poder seguir para o atendimento. Esse cargo é de nível médio, então você não precisa ter nenhuma especialização e os funcionários que estão nesse cargo hoje, eles recebem um salário basicamente o mínimo. Para a TARME é R$ 1.280,00 e para a RO são R$ 1.340,00. Quando perguntado sobre a escolaridade dessas pessoas, cerca de 48% das respostas me indicaram ter curso superior, um cargo de nível médio. Além desses, 33% me indicaram ter acima do nível superior. Então, já tem pós-graduação, já tem mestrado, já tem doutorado. Isso tudo trabalhando, ganhando R$ 1.200,00 por mês. A gente tem 6% de pessoas habilitadas para profissões técnicas que poderiam estar sendo aproveitadas dentro do SAMU. São técnicos de enfermagem. Permissão para continuar rapidinho aqui. São enfermeiros, são advogados que estão lá dentro e que poderiam estar contribuindo com o consórcio, com o atendimento da população e que não estão. Eu perguntei também para essas pessoas se elas estavam satisfeitas com a posição que elas têm dentro do consórcio. Um nível extremamente assustador de 86% dos funcionários me indicaram que não estavam satisfeitos. Olha o grau de insatisfação. 86% das pessoas entrevistadas me disseram não estar satisfeitas. Quando eu perguntei se essas pessoas sentem que as habilidades delas dentro do consórcio estavam sendo aproveitadas, 87% me indicaram que não sentiam essa questão. então elas não estão satisfeitas com a posição que elas estão e elas sentem que essa posição não tira proveito do conhecimento que eles poderiam compartilhar com o consórcio. Também perguntei se essas pessoas se sentem incentivadas pelo consórcio a buscar a qualificação profissional. 87% dessas pessoas me indicaram que não sentem, que não sentem nenhum impulso do consórcio para isso. Quando eu perguntei para essas pessoas se essa motivação para buscar o melhoramento profissional poderia surgir ou pelo menos se intensificar com um projeto de cargo de salários, 100% dessas pessoas me indicaram que sim, que elas buscariam um aprimoramento caso elas recebessem o reconhecimento por isso. Quando eu perguntei para essas pessoas se elas já pensaram em deixar o consórcio, pedir mesmo para sair do consórcio, por conta dessa impossibilidade de construção de carreira, 100% das pessoas me responderam que sim, que já pensaram em deixar o consórcio. Concursados, tá, gente? 100% dos concursados já pensaram em deixar o concurso por conta da falta de possibilidade de construção de carreira. Quando eu perguntei para essas pessoas se elas já pensaram em procurar outro emprego ou se elas têm outro emprego para complementar a renda, eu recebi 93% de respostas positivas. 93% dos funcionários entrevistados responderam que ou já pensaram em procurar outro emprego ou já têm outro emprego porque as condições de trabalho no CISDASH não são suficientes para manter. Eu só queria trazer essa reflexão com vocês, esses dados que eu trouxe para a gente poder pensar direitinho o que está acontecendo, o nível que a gente está chegando. E eu queria terminar a minha fala aqui fazendo um apelo para os funcionários da CISDASH que estão me ouvindo de casa muito provavelmente. Vocês ouviram os relatos dos funcionários algas aqui. O que espera a gente daqui a 10, 15 anos é exatamente a mesma coisa. É o salário abaixo do mínimo e as bigalhas dadas como benefício. Obrigado. Lucas, eu queria te pedir por favor, o Márcio, meu assessor, vai pegar seu telefone para você compartilhar com a gente esse questionário que você fez e as respostas, por favor. Obrigada. Queria convidar agora para a sua fala o Edmar Abreu que também é do SAMU de Juiz de Fora. Só vou pedir, gente, para a gente realmente tentar ser até ao tempo para que todo mundo seja ouvido. Obrigada, Edmar. Boa tarde a todos presentes, vou ser breve. Meu nome é Edmar, sou condutor socorrista, delegado sindical, pós-graduando em urgência e emergência pré-hospitalar. Meu salário, R$ 1.605,00. R$ 1.605,00. Trabalho do SAMU, salvamos vidas. Não temos direito a um IPSENG. Recebemos um grau médio de insalubridade. Precisamos urgentemente de um plano de carreira para que podamos ter uma estabilidade mínima, uma dignidade mínima. É urgente isso. Eu faço um apelo aos deputados presentes, ao governador, a todos, que olhem para a gente. Precisamos de um plano de carreira. Somos expostos diariamente a tudo, a tudo. E não temos direito a um IPSENG, não temos direito a um plano de saúde. Somos 100% SUS, mas precisamos mais do que isso. R$ 1.605,00. E tem gente pior do que a gente dentro do SAMU. Um salário menor. O plano de carreira, ele é fundamental, fundamental para nós. reflitam sobre isso, por favor. A profissão nossa, condutor socorrista, nem reconhecida é, nem reconhecida é, não existe. Precisamos, deputada, que se solidifique isso à nossa profissão, condutor socorrista. Não somos reconhecidos, essa profissão não existe. Dirigimos ambulâncias, salvamos vidas, fazemos de tudo. O piso da enfermagem precisa chegar, precisa chegar até a gente. Fomos esquecidos pelo piso. Não somos da saúde, apesar de que estamos ali com a mão na massa o tempo todo. Precisamos de um piso também, um reconhecimento a nível nacional. Isso tem que vir de cima para baixo. Precisamos desse apoio de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Edmar. Vou chamar agora a Fabiane Mello, que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde. Vem cá, Fabiane. Boa tarde a todos os colegas da SES. Boa tarde, deputada Lohane e todos os que estão presentes aí na bancada. O seguinte, a Núbia falou sobre agachas. Eu sou nível técnica, sou técnica de gestão da saúde, porém, meu esposo é nível da EPGS. A Núbia falou sobre o valor de 50%. Não. Começou com 30%, depois 40%, em um ano 30%, no segundo 40%, e no terceiro, que está dividido até hoje, 50%. Porém, a pessoa só tem direito a receber depois que passar 10 anos. Isso é uma vergonha. Na época, eu trabalhava na Fundação Ezequiel Dias. Foi quando surgiu, na época do Anastasia, ele deu para todas as fundações, os funcionários de todas as fundações, exceto nós da saúde, com muita luta, o pessoal do nível superior que recebeu. Nós, há quantos e quantos anos nós estamos nessa luta para chegar até aqui. e para poder falar sobre isso. Outra coisa, são várias. O governador, ele quer acabar com todos os quinquênios, além dos nossos salários e nós, funcionários mais antigos, querendo acabar com os nossos quinquênios. Se nós, com o salário, já é menos de um salário mínimo, e mesmo com o quinquênio, tem gente que não recebe nem sequer um salário mínimo. É uma vergonha. o governador só quer acabar com a gente. Na Cang, lá na Cang, quando eu trabalhei na Cang, não tem um setor médico. Eu sou portadora de doenças autoimune, pego medicamentos na farmácia de Minas, onde ontem eu fui pegar, faltam 47 medicamentos, e isso é responsabilidade da SRS Belo Horizonte. Já trabalhei nessa SRS Belo Horizonte, onde que tem vários colegas aqui que lá eram maltratados, assim como eu fui. A chefe responsável de lá, até hoje, ainda trata mal inúmeros colegas. Isso é um absurdo. deveria tratar todo mundo igual. E ela é algas. Ela é algas. Porém, aposentada há muitos anos, tomou cargos de outras pessoas e trata mal os colegas, que também são algas. Isso é um absurdo. São tantas coisas. Nosso governador, ele está preocupado muito com essa RRF. É um absurdo isso. Tomara. E nós todos funcionários temos que lutar por isso. Não podemos deixar essa RRF ser aprovada. Não podemos. Todas as reuniões que estão tendo aqui, eu e sempre, como o doutor Jean falou, eu estou sempre presente. Mesmo com problema sério, do jeito que eu tenho, que estou com prótese tem cinco meses, coloquei pelo IPSENG. O IPSENG, uma verdadeira vergonha, o local. Falta de profissionais está em número. Você entendeu? Aí eu consegui fazer em outro. Fabiane, para concluir, por favor. Tá. A única coisa que eu quero que esse governador faça é o seguinte. a secretaria, é que, em vez desse governador ficar pensando, preocupado só em dividir o nosso país, ele preocupar com nós, funcionários públicos, e principalmente nós da saúde. Precisando, assim, nós funcionários da saúde, para onde que vão os outros colegas? Obrigada. Obrigada. agora eu queria convidar a Mara Aparecida, que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde. Bem-vinda, Mara. Boa tarde. eu sou da Secretaria de Saúde. Meu nome é Mara. É que eu sou técnico de enfermagem por formação, aí já fiz pós-graduação, e depois fiz pós-graduação em saúde pública, e aí, e eu sou de quatro horas. Aí, o próprio problema acontece comigo. Se tem gratificação, eu não ganho, porque eu sou de quatro horas. Se tem vale alimentação, eu não ganho, porque eu sou de quatro horas. Se eu vou para, fui municipalizada, não ganhava, porque eu era no município. Fui para o Estado, aí você é do Estado, você não ganha, porque o Estado é seu. Aí você é do município, você não ganha, porque você é do Estado. E fica confusão. Eu trabalho quatro, eu levanto quatro horas da manhã o dia que eu vou trabalhar, porque hoje, eles não conseguiram fazer depois da pandemia, eles quiseram fazer, eu consegui isso, porque tinha alguns funcionários de lá, uns quatro, que, inclusive, uma, eu quero até fazer homenagem a ela, que ela faleceu hoje, Regina Licínia. Aí, quem conhece, que, por favor, pelo menos pense em pensamento, pense na família. Aí, tinham quatro funcionários que conseguiram fazer a jogada de, eu não precisei de fazer o teletrabalho, mas eles fizeram aquela coisa assim, que o funcionário poderia trabalhar um dia quatro, oito horas, para no outro dia não trabalhar. Então, tem semana que eu trabalho quatro, três dias, tem semana que eu trabalho dois dias. Aí, fecha a minha carga horária. Mas, em função disso, eu não ganho nada diferente. Eu pego três ônibus ou dois ônibus e um metrô. A parte do ônibus que eu pago, quem paga, sai do meu bolso, eu pago todo o dia que eu vou, 33 reais por dia e o dia que eu vou e a ajuda de custo é na faixa dos 70, 80 reais. Quer dizer, eu ganho dinheiro para dois dias a semana e o restante eu vou para a minha conta. Afora, isso ainda tem. Eu acho que eu já falei isso tudo. E a ajuda de custo é só isso que eu queria falar. não vacinei não. Ainda bem que eu fico fora dessas. Quase que eu entro num processo administrativo. Obrigada, Mara. Queria convidar a Beatriz Inácia, que é servidora da Secretaria do Estado de Saúde. Bem-vinda, Beatriz. Boa tarde para todos. Você que falou no vídeo? Foi. Então, não precisa, não. Não, pode falar, porque você me contemplou muito. É para falar. Tenta falar nos dois minutos, mas você me contemplou. Começa a contar de novo, gente, por favor. Eu agradeço a plataforma, a nossa deputada Lohane. e muito obrigada pela oportunidade. E eu estou aqui para falar, e é para essa oportunidade chegar até o governador, porque nós estamos com uma classe sofrida. Ninguém valoriza a gente, entendeu? Nossa, lá está um salário de vergonha. Sabe, um povo sofrido, igual vários depoimentos aqui agora, que teve aqui. Não é de rir, não. É de chorar. O governador tem que estar ciente dessa situação. Ele tem que, sabe, que se colocar no nosso lugar, entendeu? E ele fazer alguma coisa para nós. Nós não podemos ficar esquecidos, porque tem aquela frase lá, eu contribuo para um SUS real se tornar ideal, e nós estamos contribuindo. E como nós estamos aqui com o nosso salário, um salário de miséria, um salário que não dá para nada, é como eu. Eu já, né, já foi postado um vídeo e nós estamos vendendo o almoço para comprar a janta, senhor governador. Por favor, entendeu? Eu estou aqui, como uma colega de trabalho que me deu aqui, sabe, o salário base dela, de 997, aposentado. O que que faz com isso? Nada. Não dá nem para comprar remédio. Tem outro aqui, de 883. O que que faz com isso? Não dá para nada, gente. Não dá para fazer as nossas despesas. Nós estamos pagando para trabalhar, senhor governador. Por favor, se você tem sentimento, entendeu? Olhe para a classe da saúde, principalmente os algas que estão esquecidos. Essa é a minha fala. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Queria convidar agora, gente. Infelizmente, a gente recebeu mais inscrições depois, mas nós não ouvimos ainda os representantes das secretarias, tanto o Yuri quanto a Elga. Então, eu vou convidar a última pessoa a falar, que é a Maria Raquel Pereira Borges, que vem da Superintendência Regional de Saúde, lá de Patos de Minas. E depois a gente escuta os nossos representantes dos secretários e a gente encaminha a reunião. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar a deputada, tão jovem, pela iniciativa. E o que eu tinha de estar falando já foi falado, batido e rebatido. Eu fiquei muito emocionada com o depoimento que as pessoas da SES, que elas fizeram. então, ficaria muito repetitivo, vai ficar muito repetitivo. Eu só quero falar uma coisa. Eu entreguei um ofício em mãos para o governador, na cidade de Patos de Minas. Inclusive, o presenteei com um livro e não sei se ele chegou a ler, mas solicitando a valorização de algas. Eu já vou para 36 anos de serviço público concursada e me sinto, assim, triste, muito triste. Eu já estou afastando agora em dezembro. A gente trabalha, o governo, ele nos capacita. eu tenho duas pós-graduação na área de saúde, sou nutricionista de formação, ele nos capacita, mas não nos valoriza. E isso é uma vergonha, isso é muito triste, a gente ter que aposentar e ficar dependendo de filho. Então, eu gostaria, assim, e o pior de tudo, é ainda ouvir, falar que não tem recurso e deixar, assim, dois bilhões sem saber o que fazer. É pior ainda, é você, assim, ouvir, quer dizer, um aumento de 300%, goela abaixo e a gente não poder fazer nada. Isso é muito difícil, é dolorido, é humilhante o nosso salário. Quanto à questão do Ipseng, está uma vergonha. a senhora poderia ver para nós essa questão também, que nós não temos plano de saúde, isso é só um desconto que tem a mais, uma forma de estar lavando dinheiro também, tirando do funcionalismo público. Nós não temos, nós estamos indo, Patos de Minas está indo para fazer perícia em Uberaba, Belo Horizonte ou Uberlândia, com os nossos custos. E é um momento mais fragilizado, é um momento que a gente está sem dinheiro e tem que sair. Então, eu agradeço e, assim, eu te parabenizo pela força e que não seja só mais uma reunião. Eu já, acho que participei de inúmeras, que seja, eu acho que mais rápido possível, porque a gente não está aguentando mais isso, não. Obrigada, Maria Raquel. Maria Raquel, você falou que ia correr o risco de soar repetitivo, mas o Manuel de Barros tem um poema muito bonito que ele fala assim, que a gente tem que repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Então, eu acho que se a repetição for necessária para a gente poder mudar a realidade de vocês, que vocês possam repetir quantas vezes for preciso. E, assim, gente, só para dizer para vocês que a gente está muito empenhado em ajudar a resolver a situação, mas eu não tenho condição, Maria Raquel, de sair daqui hoje e falar assim, vamos resolver, porque a caneta de governador não está na minha mão. Então, essa audiência de hoje, a gente vai ouvir os representantes das secretarias, a gente está com vários requerimentos aqui que a nossa assessoria legislativa já fez durante a reunião, mas é importante que todo mundo tenha clareza. Se resolver tivesse nas minhas mãos ou nas mãos do Dr. Jean ou nas mãos de qualquer um dos deputados que assinou o requerimento, garanto para vocês, amanhã a gratificação estava incorporada, amanhã já tinha isonomia, amanhã tinha plano de cargos e salários respeitado e plano de cargos e salários criados para os companheiros do SAMU, mas não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é fazer ser instrumento de pressão e de cobrança. E isso a gente faz, pode ter certeza. Então, só para atualizar vocês em relação aos requerimentos que a gente fez, eu e o Dr. Jean, um requerimento ao secretário do Estado de Saúde. Quem que pediu para a gente mandar o vídeo para o secretário? É, todo mundo. Mandando, o vídeo não tem como a gente mandar no requerimento, mas a gente está mandando a nota taquigráfica da reunião com todo o conteúdo. também vamos mandar para a Secretaria do Estado de Saúde um pedido de providências para que seja implementado, para que seja feito um estudo de implementação de plano de carreira para os empregados do SAMU em todos os consórcios intermunicipais. Requerimento para a Secretaria do Estado de Planejamento pedindo providências para ser estudada a viabilidade de implantar o plano de carreira unificado para todos os servidores públicos do sistema de saúde em Minas Gerais, contemplando todas as carreiras como é na educação. Então, são esses os requerimentos que a gente vai protocolar. Uma vez protocolados, eles sendo publicados, o governo tem 30 dias para nos responder. A gente utiliza a Nubia como canal oficial de comunicação com vocês. Ela vai receber todas as respostas e a gente vai trabalhando junto. O governo tem 30 dias para responder depois de protocolado. Tá bom, gente? Podemos fazer assessoria legislativa. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Pode deixar. Tá. Combinado, combinado. Gente, não está ficando gravado o que vocês estão falando. Eu vou passar agora a fala para o Yuri de Aguiar Moura, que é especialista em políticas de gestão de saúde, representando a Secretaria de Saúde. Yuri, sua responsabilidade é grande nessa tarde. A gente está esperando muitas soluções. primeiramente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa. Quero cumprimentar todo mundo presente. Quero me apresentar aqui. É a primeira vez que eu estou em uma audiência. Eu sou servidor da carreira. Eu ingressei na SESA em 2019 e eu trabalho na assessoria da superintendência de gestão de pessoas. Então, esse tema que a gente está discutindo aqui, que é sobre o plano de carreira, unificado da SESA e a questão da GASA, isso é algo que eu vejo de forma frequente. Eu sei os problemas, os gargalos que nós temos. Eu quero lembrar que a gente tem uma lei, que é a lei de 2005, que é a atual lei de carreiras. Essa é uma lei que já tem mais de 18 anos e que foi muito pouco atualizada durante esse período. Então, naturalmente, nós temos inadequações, nós temos gargalos e a gente vê, e aí, quando eu falo, a gente fala do órgão, da SGP, a gente vê que, com naturalidade, esse movimento de revisão das carreiras. A gente está, desde 2018, não é isso, Núbio? Elaborando essa proposta, essa revisão, que foi encaminhada para a CEPLARG analisar. A gente já tem essa proposta, um projeto. E a premissa dessa, pelo que a gente observou, infelizmente, não tive a oportunidade de tratar diretamente desse plano, mas o que eu percebi é que a premissa dela é a unificação das carreiras. A gente tem, hoje, cerca de 20 carreiras dentro do sistema estadual de saúde e a ideia é a gente unificar e aí, dentro dessas 20, cada órgão dentro do SUS, do sistema estadual de saúde, ele vai ter as suas próprias carreiras. Então, a gente está falando de regras próprias, ou seja, a gente está falando de um sistema mais difícil de entender, até do ponto de vista de gestão de recursos humanos, que é onde eu trabalho. A gente percebe que existe uma dificuldade maior quando você tem essa fragmentação de carreiras e a ideia é a gente trazer essa unificação e também mais facilidade na questão de progressão, do desenvolvimento da carreira. Eu, como Recursos Humanos, vejo que isso é uma forma de valorizar o servidor. Existem outras que, lá na SESA, a gente está aplicando, a gente está querendo saber sobre... A gente tem um termômetro, hoje, lá na SESA, que a gente procura identificar quais são os gargados, quais são os problemas, quais são as dificuldades do ponto de vista do servidor, mas, é claro, que eu estou dizendo isso, eu sei que o objeto não é esse, a gente está falando de carreiras hoje. e, então, a gente tem essa proposta, a gente caminhou, se não me engano, foi no mês passado para a CEPLAG, e a gente vai continuar essa discussão. Naturalmente, é um caminho longo, a gente vai precisar de conversar com a CEPLAG muito sobre essa questão, acho que tem... A ideia é a gente ter o trâmite dessa proposta com diálogo e com equilíbrio também. Bom, eu queria pontuar uma questão aqui que a Núbia colocou sobre a questão de contratos administrativos, eu sei que não é a pauta, mas, só aproveitando, a gente tem, na SES hoje, cerca de 400 contratos administrativos vigentes. A gente sabe que a Constituição, ela garante o concurso público, e o concurso público é a regra, mas a própria Constituição, ela estabeleceu algumas exceções a essa regra do concurso, e uma delas é exatamente a possibilidade da administração diante de uma situação emergencial, uma situação excepcional, poder contratar ou admitir profissionais de forma temporária. A gente tem uma lei estadual hoje, que é a Lei 23.750, e essa lei, ela regulamenta os contratos administrativos do Estado. E todos os contratos que a gente tem hoje, lá na Secretaria de Estado de Saúde, ela está baseada numa das hipóteses que está prevista, então, ela está dentro da legalidade. A ideia não é substituir o concurso público, isso não vai acontecer, mas apenas diante de uma situação excepcional, poder contar temporariamente com essa força de trabalho. Então, é isso que eu queria pontuar sobre o contato administrativo. Quero falar também um pouco sobre municipalização, eu acho que tem alguns servidores aqui que são municipalizados, e a Nubias citou bem essa questão da municipalização, a gente tem, se não me engano, é uma lei de 1987 que trata do Programa Estadual de Saúde, e esse Programa Estadual de Saúde, permite que a Secretaria de Estado de Saúde possa ceder servidores seus para atuar com o seu cargo, com as suas atribuições nos municípios. E há uma coisa que eu compartilho aqui com a Nubia, do entendimento, é que a gente realmente, a gente tem muita pouca regulamentação dessa forma de disposição de servidor. A gente tem uma lei que simplesmente cria o programa, e, se eu não me engano, a gente tem uma resolução da SESI e uma deliberação do CIB, que trata muito rudimentar dessa questão da municipalização. E uma coisa, assim, eu, como RH e aplicador da questão da municipalização, a gente trata diariamente com os servidores municipalizados, a gente vê que existe, às vezes, muita dúvida sobre a gestão dessa força de trabalho, ou seja, o que é a responsabilidade do gestor estadual e o que é a responsabilidade do gestor municipal. Isso não está claro. A gente tem rudimentos disso. Então, é uma coisa que, assim, eu estou, como eu disse, há quatro anos lá, e eu vejo, assim, as dificuldades de aplicar, de a gente ter até segurança jurídica, de aplicar a municipalização nesses casos. Então, é algo que eu acho que a gente precisa elaborar e aperfeiçoar para tirar todos os gargalos. Quero falar também, por fim, sobre a questão da GAS, que também é tema aqui da audiência pública. A GAS é uma gratificação, todo mundo sabe, que ela foi criada em 2014. Eu estou aqui com o projeto de lei, e aí eu fui estudar um pouco sobre esse projeto de lei. E o fato é que o que a gente observa é que foi uma opção do legislador adotar um determinado critério para a concessão, que, nesse caso, foi para aqueles servidores que ocupam o cargo de especialista em política de gestão da saúde. Esse foi o critério, e é um critério restritivo. A gente entende que, da forma como a lei está hoje, a gente não consegue fazer uma leitura ampliativa, de forma a contemplar as outras carreiras, exatamente porque o legislador foi restritivo nesse caso. Qual é a solução? Eu vejo apenas uma, que é a alteração legislativa, que eu sei que já existe um projeto de lei sobre isso, e de forma a ampliar para as demais carreiras. E, assim, a gente quer discutir esse ponto, mas a gente sabe que já tem um projeto de lei, mas a gente também quer ampliar a possibilidade do servidor, ainda que fora do sistema estadual de saúde, e é uma questão que a gente ainda vai discutir com a CEPLAG, ele continua recebendo a gagem, porque hoje o servidor, ele só recebe a gagem dentro do sistema estadual de saúde. Só que existem algumas situações, não são todas, a gente sabe, a gente quer fortalecer o sistema estadual de saúde, mas a gente sabe que existem algumas situações em que o servidor pode ser cedido, às vezes, também para contribuir de alguma forma com o Estado, de uma forma geral, e, se ele sai do sistema estadual de saúde, ele perde a gagem. A gente quer discutir, pelo menos em determinadas situações, por exemplo, para ocupar algum cargo, alguma função de chefia, ele manter também essa gratificação. E, assim, uma leitura pessoal minha aqui, vendo a legislação sobre a questão da gagem, e também conhecendo um pouco sobre as carreiras, e outra atua exatamente na área, eu trabalho no assessoramento jurídico da área de recursos humanos, então, eu entendo um pouco da legislação de recursos humanos, e eu não consigo ver, por isso que eu digo que foi um critério pessoal mesmo, foi um critério do legislador quando estabeleceu, e, quando a gente lê a mensagem, dá a entender que a forma como a lei foi concebida, ela foi fruto de uma pactuação entre o governo, na época, e também as entidades representativas dos servidores, mas, assim, vendo as carreiras, eu vejo diferenças de atribuição, mas não necessariamente diferenças que possam justificar objetivamente a concessão para umas e não para outras. Então, é uma questão que, não sei se na época foi discutida, essa questão da isonomia que está sendo discutida, e eu sei que está sendo discutida há anos, mas é algo que, é um debate que eu vejo que é legítimo e que, a gente tem um projeto de lei que vale mesmo a discussão. Então, é isso que eu queria colocar. Bom, gente. Fala no... A pergunta da senhora não vai ficar gravada, porque a senhora falou aí. Qual que é o nome da senhora? A Ivonilde está perguntando como que fica a situação do aposentado nessa situação. Pessoal, vamos... Vamos lá, pessoal. Ivonilde, só esclarecendo rápido. A carreira, ela contempla todos os aposentados. Perfeito. A Gages, só aqueles que aposentaram a partir de 2012, porque a lei não retroage seu benefício. Perfeito? 12. Viu? Nós já estamos nos grupos lá dos aposentados, já afirmamos isso. Então, a Gages, se aprovada, só retroage até 2012. Não retroage antes. Uma coisa que eu preciso esclarecer, urgente, que está aqui em alguns grupos, é o seguinte, dizendo que a emenda que faz a extensão da Gages retira dos EPGS. Gente, essa é a maior falácia que existe. É para criar discórdia e desunião entre nós. Ela é, para os EPGS, essa transitoriedade que o Yuri colocou, ou seja, o EPGS pode ir para outros órgãos do Executivo levando a sua Gages, o que não acontece hoje. E, segundo ponto, a sua incorporação. Só lembrando que a lei da Gages já tem 10 anos. A Fabiane parece que já saiu. Então, praticamente, a incorporação já acontece nesse ano para o início do ano que vem. É por isso que, quando eu falo 50%, é 50% agora. A lei não pode pedir aos outros que aguardem 10 anos, senão a gente vai morrer no serviço e não vai ter Gages. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Elga Beatriz Gonçalves de Ameida, que está representando a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto. Gente, é aqui que acontece a carreira. Calma aí. E, pessoal, Olá, boa tarde, gente. Gostaria de cumprimentar a deputada Lohane, cumprimentar o deputado Jean Freire, que já esteve aqui, cumprimentar todos os servidores da saúde e, principalmente, os representantes das entidades sindicais, na pessoa da Núbia, do Renato, que eu estou vendo aqui pertinho, Mônica, que já tivemos essa semana, Ariete, que é do Simmede, que a gente também já conversou ao longo desses anos sobre carreira, o Carlos Eduardo também, que já tivemos oportunidade. A princípio, eu gostaria de esclarecer que, dentro da ótica da Secretaria de Planejamento e Gestão e do governo, aqui nós não estamos discutindo a questão de mérito e, muito menos, de desvalorização do trabalho dos servidores da saúde como um todo. Nós estamos, vocês já até disseram várias vezes, e isso já está na fala de todos os servidores, por trabalhar no serviço público e conhecer as limitações que a gente está passando em relação à lei de responsabilidade fiscal. O plano de carreira, as propostas de alteração e de estruturação do plano de carreira, elas já foram encaminhadas na CEPLAG, em outras oportunidades, e nós já tivemos também, Carlos Eduardo, eu gostaria de ressaltar momentos de discussão de várias reuniões, e essa interlocução, ela correu de forma muito transparente. A inovação dessa proposta que foi encaminhada pela mesa de negociação, negociação do SUS, de negociação permanente do SUS, ela teve uma participação importante de todas as categorias do sistema de saúde. Então, esse projeto, ele está para análise, mas a implementação, ela precisa, sim, dessa superação, dessa limitação da lei de responsabilidade fiscal. Não sei se vocês têm ciência, nós tivemos um, nós temos aí um relatório publicado, quadrimestral, informando qual que é o percentual que nós já atingimos em relação à despesa. E, neste caso, já englobando, inclusive, a situação da gratificação da Gages, a extensão da gratificação e a implementação de um plano de carreira onde há incremento da despesa de pessoal, ela está vedada sob pena de responsabilização do gestor. Ao mesmo tempo, nós temos já um agendamento de uma reunião que foi solicitada pelo Sindicato de Saúde que vai ocorrer na semana que vem, onde os representantes de vocês, por meio do Sindicato de Saúde, eles vão esplanar e justificar pontualmente as questões específicas e fazer uma apresentação bem objetiva dos pontos mais relevantes dessa proposta de plano de carreira para a secretária de Planejamento e Gestão e há também o convite para a secretaria de Estado, para o secretário de Estado de Saúde. E, nesse caso específico, a vantagem e o grande trabalho que foi realizado em conjunto com todas as, com as entidades representando todos os servidores da saúde, é realmente uma adequação nesse plano para que as carreiras não fiquem isoladas. Não é isso, Núbia? Que as carreiras não fiquem uma com a inadequação de uma para a outra. Principalmente porque é necessário, conforme foi dito aqui pelo colega de trabalho, meu colega de Estado, Carlos Eduardo, nós temos uma evolução no mundo do trabalho e é necessário efetuar correções nas atribuições das carreiras, dos cargos, porque isso é uma coisa natural. Nós estamos falando de um plano de carreira, de uma lei de carreira que remonta aos anos de 2004, 2005. Nós temos uma iniciativa de melhoria da remuneração com a criação de algumas gratificações que todos nós que sabemos que somos servidores públicos sabemos que a gratificação ela acontece e ela é vantajosa quando a gente está no exercício do cargo. Nós temos aqui depoimentos de servidores aposentados que perderam porque deixaram de receber, deixaram de perceber justamente porque a gratificação tem a natureza do exercício da função. Então, essa melhoria da remuneração, quando a gente fala de carreira, nós temos aí a questão também da isonomia com os aposentados, ela é muito mais abrangente do que a questão de somente um reajuste, que também, como foi dito aqui, nós temos aí uma recomposição de perdas inflacionárias que ocorreu lá nos anos de 2010, depois nós tivemos 2004, 2010 e depois nós tivemos depois nós tivemos aí pessoal, não lembro assim não, eu até já estava em 2004, 2010, não é, Ariete? Mas, mais recentemente a gente tem aí a recomposição das perdas inflacionárias que foi concedida no ano de 2022 e a intenção foram para todas as categorias dos servidores porque a lei de responsabilidade fiscal também é muito clara que essa concessão, que essa atribuição dessas perdas inflacionárias, ela só pode acontecer se ela ocorrer para todas as carreiras e no mesmo percentual. Então, no caso específico aqui de novas concessões, atribuições dessa complementação de perdas inflacionárias, dessa recomposição, o governo do Estado tem se esforçado no sentido de trabalhar nesse equilíbrio. Pessoal, o que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Para a gente ouvir com atenção, por quê? A primeira coisa é que ouvir é muito importante. Ouvir o que os representários das secretárias diz, por mais que a gente não concorde, é muito importante. Lembrando que tudo o que é dito aqui fica gravado, fica registrado, ouvir é muito importante. e aí outra coisa também que eu peço um carinho especial assim. Eu tenho certeza que houve coisas que o Yuri falou que vocês não concordaram. A gente naturalmente questiona mais quando mulheres falam e a gente se sente mais confortável para interromper a fala de pessoas que a gente não concorda quando são mulheres. Digo isso até por mim mesmo. Então, que a gente faça esse exercício aqui de ouvir uma mulher até o final mesmo quando a gente não concorda com ela. Isso é pedagógico para a sociedade que a gente quer construir. Obrigada. Elba, continua, Paula. Eu que te agradeço, deputada. Mas, enfim, existe um esforço no sentido de avaliar e de prover esse equilíbrio nas contas, no fluxo de caixa, justamente para continuar atribuindo essa recuperação das perdas inflacionárias a cada exercício. Então, nós não tivemos aí este ano, mais existe esse esforço para buscar esse equilíbrio em relação a que todo ano a gente consiga ter pelo menos os percentuais da inflação. Deixa eu ver se eu esqueci de algum ponto aqui. Em relação, gente, ao que foi colocado também ao piso da enfermagem, o governo do Estado também tem passado todas as informações requeridas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está responsável para poder fazer todo esse levantamento, essa consolidação e tudo que tem sido requerido para o Estado de Minas Gerais, a gente tem feito as informações, essas informações são de responsabilidade da Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Planejamento e Gestão tem apoiado em todos os sentidos para poder validar esses dados e fazer a consolidação de acordo com o que é solicitado pelo Ministério da Saúde. E aí eu gostaria, finalmente, se tiver alguma questão que eu deixei de falar, entender e compreender e colocar aqui o respeito em relação ao trabalho dos servidores, e lembrar que aqui a gente realmente não está falando da qualidade dos serviços, foi comprovado, provado com todo o trabalho que foi feito na pandemia e mesmo dentro das limitações todas orçamentárias e financeiras, com a busca desse equilíbrio fiscal, com a busca de valorização do servidor por meio de colocar o pagamento em dia, no quinto dia útil do mês, e nesse ponto específico, a saúde teve até um reconhecimento especial em relação ao momento da pandemia, nós tivemos aí a quitação de parcelas de 13º salário, que estavam atrasadas, inclusive, e agora a gente já tem até um conforto maior de entender e de ter uma confiança que o 13º vai ser pago em dia, como já foi feito nos anos anteriores. Existe um esforço grandioso na quitação daquelas famosas verbas retidas, que o governo também reconheceu que os servidores aposentados teriam a necessidade de receber prioritariamente dos outros servidores da ativa, então, está sendo pago o saldo de férias-prêmio para os servidores aposentados, nós já conseguimos quitar, assim, milhões da folha em relação a isso, vários colegas de vocês podem testemunhar que já receberam e já existe também um planejamento para que isso perdure e continue para fazer a quitação dos servidores da ativa. Então, na verdade, embora com todas as limitações que a gente tem pela legislação federal, existe, sim, um esforço do governo em cumprir as obrigações que ele tem com o servidor público. E, nesses termos, eu acho que a casa aqui está aberta, nós da secretaria e de toda a parte do executivo, a gente sempre está aqui prontamente para poder atender os requerimentos, atender o pedido de audiência pública e, como a deputada disse, mesmo que aquilo que a gente gostaria de escutar, ele não se realiza no momento, existe, sim, um esforço e uma disponibilidade muito grande para a gente poder fazer toda essa discussão. Nós estamos em constante interlocução com a Secretaria de Estado da Saúde, o pessoal lá da Subsecretaria de Inovação e Logística, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a gente está sempre em contato, sempre em parceria para atender as demandas de forma comum, de forma unificada, para que a gente tenha esse alinhamento e que esse alinhamento demonstre esse respeito que a gente tem pelos servidores. até porque tanto eu como o Yuri somos servidores públicos também de muitos anos e a gente também quer ser valorizado pelo trabalho que a gente executa e nós estamos aí no mesmo barco, tentando achar uma solução e tentando achar uma alternativa aonde a gente consiga em algum momento superar toda essa frustração, toda essa questão do serviço público como um todo que a gente vem enfrentando desde setembro de 2015. Elga, muito obrigada, Yuri, muito obrigada. Eu entendo que antes da gente vir ao encerramento, algumas coisas precisam ser pontuadas. A situação do Estado, todos os servidores e servidoras têm que ter na ponta da língua por que o governador Romeu Zema conseguiu colocar o salário em dia e pagar o 13º. Todo mundo aqui tem na ponta da língua? Por quê? Porque se a gente tivesse, e aí, gente, são momentos que são pedagógicos para a gente, se todos nós, olha a quantidade de servidor público que esse Estado tem, se todos nós estivéssemos na ponta da nossa língua, na época da eleição, para contar para o povo da nossa família, para o povo do nosso bairro, para o povo da escola do nosso menino, da escola do nosso neto, como que o governador colocou o salário em dia, esse homem não tinha ganhado a eleição em primeiro turno. Olha só, todo mundo contar para a família, para todo mundo explicar, o governador Romeu Zema não colocou salários em dia por uma excelência gestão da secretária Luísa Barreto, ele colocou salários em dia porque o Pimentel conseguiu uma liminar em dezembro de 2018, sustando o pagamento mensal da dívida com a União, que o Pimentel estava pagando a parcela da dívida todos os meses, que é uma dívida que, apesar do Zema dizer que nasceu no governo Pimentel, nasceu no governo Itamar Franco. Então, essa dívida que estava sendo paga mês a mês e sangrava os cofres do Estado, por ser um valor muito alto mesmo, o Zema nunca teve que pagar. Ele sustenta o governo dele e a suposta boa gestão das contas públicas com uma liminar que o Pimentel conseguiu em 2018 e viabilizou o governo dele. Além disso, as obras que ele está entregando também não são pela excelente gestão que ele faz, são pelo acordo da Vale com o crime de Brumadinho e as vidas que a gente perdeu. Está entregando hospital assim, está entregando terceira faixa em rodovia assim, está entregando reforma de escola assim. Então, gente, é importante a gente ter clareza e onde a gente for, a gente trazer essa história, porque essa é a história verdadeira. o governo tenta dizer que colocou salário em dia e pagou décimo terceiro por boa gestão. Não é isso, é mentira. Eu mando o processo para quem quiser, eu mando eliminar para quem quiser, porque a gente tem os fatos para trazer. Pessoal, nós vamos fazer esse requerimento, a gente já até fez, eu e o doutor Jean já assinamos, que a gente leu aqui. Vamos utilizar a núvia como ponto focal, nos manter organizados, nos manter em luta. Aí está assim, um ponto focal de assessoria minha para manter vocês informados dos nossos passos também. E eu deixo para vocês o compromisso do nosso bloco em relação à luta de vocês. Agora que a gente retornou do recesso parlamentar, o presidente estava fora na semana passada, ele retorna essa semana, e a gente vai ter uma conversa com todos os líderes e vice-líderes, eu sou vice-líder do nosso bloco, e eu vou pautar pelo menos a questão da recomposição novamente para todos os servidores, que se for preciso a gente obstruir a pauta de novo, a gente obstrua, isso é um saco, o povo xinga a gente, fala que a gente está trabalhando governador, mas se for preciso fazer, a gente vai ter que fazer, porque o mínimo é a recomposição da inflação para todos os servidores. A Nubi falou uma coisa aqui que eu achei tão certa, quando olha para todos os servidores, quando olha para a segurança, quando olha para a educação, e olha, eu defendo muito o reajuste da educação, da segurança, quando olha para eles, deixa a saúde de lado, aí quando olha para a saúde, não pode olhar para a saúde, senão eles vão querer também. Então, quando que é a hora da saúde? Quando que é a hora da saúde? Então, a gente, a hora da saúde é agora, isso mesmo, a hora da saúde é agora, e eu vou levar esse pleito para o nosso bloco, que eu tenho certeza que se a gente conseguir convencer o bloco, força para obstruir essa casa, a gente tem, e aí o governador vai ter que enviar, por amor ou pela dor, o projeto, ao menos, da recomposição. Nós vamos fazer isso, os algas já foram adicionados, nós vamos fazer isso, perfeito. Gente, pode deixar, está tudo, a gente falou de todas as carreiras, pode ficar tranquilo. Então, eu queria agradecer o Yuri, a Elga, a Núbia, o Carlos, o Paulo, a Ariete, todos vocês, quem viajou para estar aqui, gente, eu agradeço com especial carinho, parabéns pela luta de vocês, vocês são a saúde de Minas Gerais, contem com a gente, contem com a gente. Obrigada, 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 um beijo a todos. Ai, eu tenho que encerrar formalmente, nossa senhora, tem um jeito certo de eu encerrar, peraí, fiquei emocionada, esqueci. Peraí, cumprida a finalidade da reunião, gente, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima e determina a lavratura da ata encerrando os trabalhos. com a gente. Obrigado,